Há 10 anos, uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta. Nesse tempo, a Arena das Dunas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos e se tornou o coração da cidade. Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história. Ontem e hoje é um símbolo de modernidade, inovação e união da nossa cidade. Um lugar que começou como um estádio de futebol se tornou um monumento em homenagem à mudança, onde memórias são criadas, ideias são compartilhadas e o futuro é abraçado. Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas. Parece que foi ontem, parece que vai ser para sempre. VOLÊ 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 E como eu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato futebol Eu só respiro o futebol Vou no estádio, na torcida, passa a chuva ou passa a sol Se é para chorar ou para sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir VOLÊ Eu tenho time pra você Sou do rito e acredito morte E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho time pra você Há dez anos, uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta. Nesse tempo, a Arena das Dunas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou o coração da cidade Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje é um símbolo de modernidade, inovação e união da nossa cidade Um lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas, ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho time pra você Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar no campeonato futebol Eu só respiro o futebol Vou no estádio, na torcida, passa a chuva ou passa a sol Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir Eu tenho time pra você Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho time pra você Olá, muito boa tarde Sejam todos bem-vindos à linda Arena das Dunas Essa que completa 10 anos em 2024 Lindas imagens aéreas pra você Pra mais uma partida Primeira rodada, campeonato portuguá Segundo turno E você vai acompanhar direto Aqui na TV FNF Baraunas e América Olha só, lindas imagens Você vai vir ao fundo ali Avenida Prudente de Moraes É, gente É show de imagens da 2S Produções pra você na TV FNF Oficial Começando pra você mais uma transmissão Narração eu, Helder Lima E nos comentários dele aqui do meu lado Márcio Saraiva com a gente Olha só imagens agora aqui do gramado do Arena das Dunas Muito boa tarde, Márcio Bem-vindo à nossa transmissão Primeira rodada Reeditando aí a semifinal do primeiro turno Baraunas e América No Arena das Dunas Boa tarde, Helder Lima Boa tarde, telespectadores Da TV FNF Pois é, Helder Hoje Estreia do América E do Baraunas Nesse segundo turno A primeira partida das duas equipes As três equipes Da chave A Do América Já jogaram E nenhuma venceu Santa Cruz Perdeu sua invencibilidade Foi derrotado De virada Para o Potiguar de Mossoró Por três a dois Potiguar Seridoense Conseguiu Grande resultado Jogando No Frasqueirão Empatou com o ABC Por dois a dois E o Globo empatou com o Fonciluiz No Barretão Por um a um Então Se o América Hoje Vencer Assume a liderança Isolada Até porque Ninguém venceu Jogando As equipes Da série A Só as equipes da série B Do grupo B Melhor dizendo É que conseguiram Vitória Principalmente foi O Potiguar de Mossoró Que saiu na frente Exatamente Só ressaltando aqui O que o Márcio falou Passando para você Segundo turno Começou na última Quinta-feira Dia sete Globo empatando Com a Fonciluiz Um a um A única equipe Que venceu O Potiguar ontem De virada O Santa Cruz No Barretão Pelo placar de três a dois E o ABC Do Frasqueirão Empatou Com o Potiguar Seridoense Lembrando que o Potiguar Abriu aí Dois a zero E deixou O ABC empatar No segundo tempo É e o América Que vem Diferente do ABC Que está jogando Pressionado O América vem A conquista Do primeiro turno Venceu Domingo mesmo Próximo passado Aqui na Arena Das Dunas O América venceu No tempo normal Zero a zero E na Nos pênaltis Tiro livre Da marca Dos pênaltis O América venceu Por quatro a dois O Esquilo Foi o jogador Do ABC Que perdeu O pênalti Ele E o lateral direito Do ABC Que agora Me deu um branco Ele entrou No segundo tempo Vinícius Marinho Vinícius Marinho E o Esquilo Então o América Vem motivado Com a conquista E no meio De semana O América Venceu Foi a Bahia E venceu A Juazeirense Por dois a um Chegou a estar Vencendo por dois a zero A Juazeirense Diminuiu Mas o América Na Copa do Nordeste Conseguiu Seus primeiros Três pontos Tenha conquistado Um ponto Contra o treze E agora tem quatro pontos Mesma pontuação Do ABC Diferente do ABC O grupo do ABC Está menos concorrido O ABC está com quatro pontos Mas está a um ponto De entrar no G4 O América tem quatro pontos E está a quatro pontos Para entrar no G4 Então hoje Diferente do jogo de ontem Que o ABC jogava pressionado O América vem hoje Motivado E esperamos Na expectativa De que tenhamos um público Em torno hoje De três mil torcedores Até porque O torcedor do América Quarta-feira Enfrenta Já na Copa do Brasil Enfrenta o São Luís Do Rio Grande do Sul Chegou Chegou a disputar As semifinais Com o Grêmio Perdeu por três a zero Está jogando no Estádio Olímpico Não é fácil O time do Grêmio Completinho Então quarta-feira Aqui na Arena das Dunas Pela Copa do Brasil O América Busca a sua passagem Para a terceira fase Acerto O Márcio Sarava Já dando uma pincelada Nos jogos do América Também na semana Jogo duro No meio de semana A gente esperava até Que viesse o América Com algumas Modificações Da sua equipe titulada Que é porque a gente passa Também pela escalação Esse Barão Também Vem aí com suas férias Vem time completo Você já vai vendo ali O Cleito Potiguar Tocando bola Mais uma vez Imagens do lado externo Do Arena das Dunas É gente O estádio mais lindo Do Brasil Na Copa do Mundo 2014 Foi sucesso Continua sendo sucesso São dez anos de história E você vai acompanhar Barão E o mais conservado Você vê aqui o gramado Do Arena das Dunas Impecável Que as instalações Elevador As instalações Verdadeiramente É a melhor arena Do Brasil E mais bem cuidado É isso aí É isso aí É mais bem cuidado Aproveitar já Para dar aquela passadinha No nosso chat Por aqui O Gabriel Plínio Já está por aqui Realmente Vai deixando sua mensagem O Cleber Oliveira Carlos Já vai falando aqui Vitória do Mercão O João Eduardo Já responde Vamos Leão E o Manuel Gileno Vai deixando a mensagem Também Já vai curtindo Já vai compartilhando Às dezesseis horas A bola vai rolar Aqui no Arena das Dunas Vai deixando a sua mensagem Aproveitando oportunidades Microfones aqui Da TV FNF E da 2S Para mandar Desejar um feliz aniversário Tá Marcelo É o meu sogrão O Sr. Raimundo Em São José do Mipibu E antes de vir Para o Arena das Dunas Estava lá Confraternizando com a família O Sr. Raimundo Hoje fazendo Completando aí Setenta anos de idade Um abraço aí Para o Sr. Raimundo Lá em São José do Mipibu Em Passagem de Cavalos É aproveitar e mandar também Meus parabéns Ao Sr. Raimundo Eu que também Eu que também O Helder Sr. Raimundo Meu nome tem Raimundo Meu nome do meu pai O falecido pai Era José Raimundo Que Deus lhe conceda Muitos anos de vida Lhe dê muita saúde E muita paz Tá certo Obrigado Massarado Aproveitando também O tesoureiro da Federação Vinícius também Fazendo aniversário Nesse 10 de março A gente aproveita também Para desejar aí Um feliz aniversário Parabéns aí A todos que completam Aniversário Fazer aniversário Nessa data aí 10 de março Parabéns pro Vinícius Parabéns pro Sr. Raimundo E vem com a gente Vem com a TV FNF Oficial Você acompanha apenas O Barahonas No seu aquecimento Você vai vendo ali As feras O Riquelme O Ferruge O Cleilton O China Todo mundo por ali Arbitragem hoje Tá Massaraiva É do Alcine Santos Árbitro principal Auxiliar Número 1 Valdei Faustino Auxiliar número 2 É o Everton Miller E o quarto árbitro Vai ser o Maximiliano Pedro Passando aí rapidinho Que é porque a gente reforça O pessoal tá chegando agora O Danilo Dantas Também tá por aqui Vai falando Boa tarde É só mecão Tá certo Vai deixando aí 203 internautas O pessoal vai chegando timidamente Mas vai chegando aqui Lembrando que com isso Exclusividade na TV EFNF oficial Você vai acompanhar Baraunas e América Ao ouvir E com imagens O Helder O campeonato vai afunilando Vai chegando A parte final Nós estamos O América Está a 4 rodadas Para chegar A semifinal As equipes que jogaram ontem Estão apenas a 3 rodadas E nesse período Muitas especulações De contratações Sabemos que as nossas equipes Tanto o América Quanto o ABC Quanto o ABC Precisam sim Reforçar O ABC Que vai enfrentar Uma Série C Que não é fácil Sabemos que a Série C É um nível muito alto O nível da Série C Era o antigo nível Da Série B O nível da Série Da Série C Muito concorrido O América Que o ano passado Disputou E sofreu o rebaixamento Então o ABC Hoje estamos falando Dos Jogos do América Mas aqui a TVFNF Fala de todas as equipes Que são filiadas A nossa federação O ABC Que já anunciou A volta do Do Daniel Que foi muito bem Ano passado Infelizmente Teve uma contusão Mas no final Da Série B Chegou Voltou a jogar Fez grandes partidas E agora Estava no Remo E o ABC repatriou E o América É muitas especulações O Marcelo Que foi contratado Tem falado Que o América Irá sim Reforçar E nós estamos Na expectativa De quem sabe Essa semana que vem Agora Tem jogo da Copa do Brasil Provavelmente O ABC Só tem o Daniel Para estrear O América Não tem ninguém Até agora Não tem nenhum nome Contratado Mas nós estamos O torcedor do América Fica aí Na expectativa De que o América Possa reforçar Porque vem aí Uma Série D E a Série D Sabemos que não é fácil O América Que o diga Passou Passou 6 anos No 7º ano Que o América Conseguiu acesso A Série C É isso aí Uma Série D Que não é nada fácil Fortaleza Já sofreu muito Numa Série D E Numa Série C Assim como Santa Cruz Que até está sem série As equipes aí Do Nordeste Do Brasil Realmente sabe Que as divisões De acesso São muito trabalho E o América Vai se preparar Com certeza Vai trazer Mais gente Para incorporar Esse elenco De qualidade Com certeza Principalmente As equipes paulistas O ano passado Foi a Ferroviária De Araraquara Que passou E o ABC Fará sua estreia Contra a Ferroviária Então são A Série C A Série B A Série B Se eu não me engano São 8 equipes Do futebol paulista Então o futebol paulista É muito forte O campeonato Estadual Onde rola muito dinheiro E as equipes Têm condições De formar Uns bons elencos Então Tanto o América Na Série D Quanto o ABC Na Série C Precisam sim De reforços É exatamente Você falou aí Da Ferroviária E na Série D Tem o Água Santa Deu trabalho ao Vasco No meio de semana Então vem muita Pedreira aí pela frente Tanto para o ABC Quanto para o América Tentar o acesso O América Tentar voltar a Série C E o ABC Tentar fazer uma boa companhia Também Chegar uma Série B Em 2025 O Água Santa E a Portuguesa A Portuguesa Portuguesa de São Paulo Não a Portuguesa Santista A Portuguesa mesmo A Portuguesa Que já disputou a Série A Por vários anos Chegou a disputar um título Chegou a disputar um título Brasileiro Foi vice-campeão brasileiro Então muito forte O futebol paulista Então nossas equipes Terão que reforçar Esses elencos Que hoje Disputam o estadual Para o estadual Até que dá Até que dá Porque as outras equipes Tem um investimento Bem menores Do que a BC E a América Mas quando Para competições A nível nacionais O sarrafo Sobe E a cobrança é maior Com certeza A gente está por dentro A gente está acompanhando Vendo aí E nesse momento A América O bom tempo Também já vai aquecendo Já vai aquecendo Do lado direito Da sua tela Você vai acompanhando O Igor Ribeiro Por ali Rafael Jansen O Souza Sempre capitão Da equipe Será que vem Muitas mudanças Do América Hoje Mas será que vai O Marquinhos Santos Vai poupar alguém Para o jogo De quarta-feira Você acha que o América Bem completinho aí Primeiro jogo Do segundo turno Eu acredito sim Porque o América São vários jogadores São muitos jogadores É o Helder Deixa eu Deixa eu Deixa eu me ver aqui Que eu vou lhe informar É a assessoria De imprensa do América Já nos passou Uma informação Você tem uma ideia Do setor Quantos jogadores Do América Hoje não poderão atuar Vamos lá Vamos relacioná-los aqui Vamos lá Vamos relacioná-los Afora o volante Ferreira Está suspenso O lateral O Marcos Ítalo Machucado Gustavo Henrique Gustavo Ramos Machucado O goleiro Carlão Os volantes Rodriguinho e Vini Guedes Ainda bem do departamento Método O volante Lucas Gabriel Esse fez uma cirurgia Está fora Então são vários São vários desfocos Logo mais quando Chegar aqui na telinha Da TV FNF As escalações Do América O torcedor Hoje Ficará surpreso O América Hoje Bastante Bastante mudado Praticamente Descaracterizado Daquele 11 Que normalmente Tem atuado no campeonato Isso aí Vários nomes importantes Principalmente ali No comando do ataque O Gustavo Henrique E o Gustavo Ramos Que no meio De semana O Gustavo Ramos Jogou bastante Marcou um golaço Lá na Bahia Contra a Juazeirense São desfatos importantes Ali Mas aqui o Giovani Também vem muito bem Vem marcando gols Importantes para o América Principalmente na Copa do Nordeste O Gustavo Ramos Torcedor Américano Muito forte No torcedor americano E nós já podemos dizer Que o Souza Já está Sendo aquele jogador Que a torcida Confia Que a torcida acredita Quando vê o Souza Em campo Até vem mais motivada Para o estádio Está certo O próprio Souza Já falou Que realmente Aceita essa identificação Ganhou o primeiro título Com a América No último domingo Está muito feliz Está solto Não jogou no meio de semana Mas já está ali No aquecimento Realmente com certeza Ansioso aí Para estrear No segundo turno Vamos dar uma paradinha Um breve intervalo Daqui a pouquinho A gente volta TV FNF Tudo Começa aqui Há dez anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos Esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade De eventos E se tornou O coração da cidade Aqui Natal testemunhou Momentos que entraram Para a história Ontem e hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar que começou Como um estádio De futebol Se tornou um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Para sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato Vou te guardar Viva com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu brinco A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Passa chuva Ou passa sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há 10 anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade de eventos E se tornou O coração da cidade Aqui Natal testemunhou momentos Que entraram para a história Ontem e hoje É um símbolo de modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar que começou Como um estádio de futebol Se tornou um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos à primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Pra sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato Vou te morrar Viver com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato futebol Eu só respiro o futebol Vou no estádio Na torcida Passa chuva Ou passa sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há 10 anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade de eventos E se tornou O coração da cidade Aqui Natal testemunhou momentos Que entraram para a história Ontem e hoje É um símbolo de modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar que começou Como um estádio de futebol Se tornou um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Para sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volar É meu campeonato Vou te guardar Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu brinco A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Faça chuva Ou faça sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer As equipes continuam aquecendo Por ali O Baraunas Vai aquecendo do lado esquerdo Da sua tela O América continua aquecendo Ali pelo lado direito Timidamente vão chegando Alguns torcedores Como sempre ali O setor leste Do Arena das Unas Ainda com bastante sol A torcida continua Ali no interior do estádio Aproveitando a sombra Aproveitando Pra tomar uma água Pra trocar Conversar com certeza Da expectativa dos jogos A gente aproveita também Pra passar aqui O nosso chat Com a gente aqui O Marcos Aurélio Bora mecão Liderança do campeonato Portugal hoje Irânil do Tantas Vai pedindo os parabéns Pelo Vitor Gabriel Filhão do Irânil O Tiago Florencio Também vai passando Por aqui Francisco Silva Dainá Marília Pedro Henrique Luizy Freire E Kelvin César Também vai deixando Sua mensagem São 395 internautas 123 likes Vai deixando o seu like Vai se inscrevendo também No canal da TV FNF Oficial A gente sempre lembrando Que vem aí o campeonato Sub-15 Campeonato Portugal Sub-15 São 16 equipes Dois grupos Com oito equipes Caras E você não pode perder Vai encontrar todo o lance Cada lance aqui na TV FNF Oficial Os futuros craques potiguares Você vê aqui em primeira mão Na TV FNF Oficial Assim como surgiu Andersonel Andrei Você acompanhou o ano passado Na TV FNF Oficial Também vai ter o Sub-17 Sub-20 Você vai acompanhar O campeonato potiguar feminino Olha a torcida do América aí Garotinho ali Aguardando já na sombra Papai e a mamãe do lado Uma mãe conectada É com certeza na TV FNF Viu? Massaraiva Todo mundo de olho Conectado Na TV FNF Oficial Daqui a pouquinho Tem Baralunas e América Ah com certeza Com certeza Esse América né Que vive em lua de mel Com sua torcida Quarta-feira Para você ter uma ideia O América jogou com o seu time misto Não foi o time principal Muitas mudanças Mas mesmo assim O América venceu com autoridade Esse time da Juazeirense Que é muito trabalho Para você vencer Vencê-lo né Lá em Juazeiro O Ceará venceu por 2 a 1 Mas levou um verdadeiro sufoco E o América não O América até os 10 primeiros minutos O time da Juazeirense Teve à frente Teve pressionando Faltou energia no estádio Após a volta da iluminação Só deu a América No primeiro tempo E no segundo tempo A América administrou Com muita autoridade O técnico Marquinhos Santos Poupando o seu elenco Fazendo uma rodagem no elenco Hoje mesmo Logo em seguida Nós estaremos levando ao torcedor As escalações Vão observar O quanto o Marquinhos Está rodando o elenco americano São 3 competições Não é fácil você disputar Paralelo Campeonato Pode ficar Copa do Brasil E Copa do Nordeste Copa do Brasil Que o jogo de quarta-feira Vale 12 milhões E 100 mil A passagem Só Em dinheiro Afora Serão dois jogos A partir da terceira fase São dois jogos Sorteio Aquelas equipes Que disputaram a Libertadores Entrarão nesse sorteio Com mais o campeão do Nordeste E o campeão da Copa Verde Então serão aquelas equipes Que passaram E logicamente as equipes maiores Coríntios Que disputou O Vasco da Gama Que disputou E algumas E as equipes Que disputaram Libertadores Campeão da Copa Verde Campeão da Copa do Nordeste Então de repente O América passa E enfrenta Um Flamengo Um Palmeiras Aqui na Arena Das Juniors Com certeza Será casa cheia Além do dinheiro Que recebe Quanto daria Ou quanto dará Caso aconteça Um jogo Do América Com uma grande equipe Do futebol brasileiro Casa cheia O Helder Com certeza Uma grana Que ajuda bastante No decorrer do ano No planejamento Das equipes Que estão disputando A Copa do Brasil Quem vai pedir um abraço Também é a Liv Pedindo um abraço Para os americanos No Planalto José Everaldo Também vai falando Que é vermelhão Tá certo Luiz Freire É O ABC Deve sorte Também vai deixando Sua mensagem Valeu 527 internautas 141 likes Você vai acompanhando Mais uma vez Sempre lembrando Você só no aquecimento Ali O América e o Baraunas Agora ali Conversa ali Dos torcedores O mais jovem O torcedor mais antigo Ali com certeza Passando bastante história Do tempo de Castelão De Machadão E agora no Arena das Dunas Trazendo também A garotada Para acompanhar O Campeonato Potiguar 2024 Esse ano O detalhe é que O torcedor É Tendo o privilégio De assistir Todos os jogos A TV FNF Não deixa O torcedor Potiguar Órfão Todos os jogos A TV FNF Com as imagens Da 2S Produções Tem levado Dado o verdadeiro show De transmissões Show de imagens E de grandes partidas Como foi ontem No Barretão Welder Você estava trabalhando No Frasqueirão E nós fizemos o jogo No Barretão Eu e o João Vicente Belo jogo Santa Cruz Que disputou A semifinal com o ABC Chegou a abrir 2x0 O ABC empatou E venceu nos pênaltos Ontem Mais uma vez Abriu 2x0 Contra o Potiguar No Mossoró E o Potiguar Sentiu 2x0 No segundo tempo O Santa Cruz Era melhor em campo O goleiro do Santa Cruz É Teve uma falha Foi de bar O jogador do Potiguar O jogador tomou a bola Fez o gol E aí o Potiguar Cresceu Fez o segundo Empatou E o Santa Cruz Acusou Acusou O segundo gol Do Potiguar E No terceiro No final do jogo O Potiguar Fez o terceiro gol Um belo gol De perna esquerda Fazendo o Potiguar 3x2 Então Esse resultado Para o América Até que é interessante Porque Quem é da chave do América É O Santa Cruz Então Já para o ABC Foi péssimo Porque é um concorrente direto Para classificar Para classificar Entre os dois Para ser inclusive O primeiro Para ser o primeiro da chave Então Nós temos levado Grandes jogos Como ontem Nós assistimos Ou fizemos Ontem Trabalhamos no jogo Santa Cruz E Potiguar De Mossoró Acerta isso aí O Massaraiva Ao lado do João Vicente Lá no Barretão Deram um show Na transmissão E só para Apresentar um pouco mais O que falou Márcio É um campeonato de tiro curto São quatro jogos Apenas Grupo A Contra O Grupo B Então Próxima semana Já depois da Copa do Brasil No próximo domingo Dia 17 O ABC Já enfrenta o América Aqui no Arena das Donas Então já é um clássico Que pode aí Refletir muito Do que vai acontecer No restante da competição Nos próximos Dois jogos Semifinal e final Exatamente Domingo Nós teremos o clássico Aqui Que o ABC Perdeu dois pontos O ABC não ganhou um ponto O ABC perdeu dois pontos E ele joga contra o América Aqui E se o ABC não conquistar A vitória Fica pressionado Porque o ABC ainda Enfrentará O Santa Cruz O Santa Cruz Que tem sido A verdadeira pedra No sapato De ABC e América Contra o América Foram dois jogos Dois empates E lá no Barretão Ele saiu na frente Por duas vezes E o América Buscou E conquistou o empate Então Esse Santa Cruz Que ainda está invicto Contra as duas maiores equipes Do nosso futebol Esse Santa Cruz É que o ABC ainda tem Então os três jogos Que restam para o ABC É a América Aqui no Arena das Dunas O Santa Cruz E o Globo É isso aí Não tem vida fácil Para ninguém No campeonato E agora vamos Para as escalações Começando com o mandante De hoje Baraunas Começando Com o Leão do Oeste Portuguá 22 Edson 2 é o Davidson 3 é o João 4 Jean 6 é o Kelme 5 é o Ramon 8 é o Cleilton Pitbull 7 é o Ferrugem 10 é o China 11 é o Léo E o 9 é o Everton Cabaré Esse é o time do técnico Marcelo Paraíba Baraunas Vamos ver como vem O time do Marquinhos Santos Vamos para a escalação Do América Vem com o goleiro Titular 1 é o Renan Bragança 14 é o Igor Ribeiro 34 é o Rafael Jean 4 é o Gilvan 6 é o João Lucas 27 é o Anderson 8 é o Souza O capital da equipe 32 é o Antônio Vila 7 é o Mateuzinho 10 é o Rafinha 44 é o Giovani É o time do Marquinhos Santos Pronto Já aqui para a partida As duas equipes Se dirigindo ao vestiário É daqui a pouquinho Vai começar 15 minutinhos Para início da partida Comentar agora Sobre as escalações Das equipes É com você Marcio Saraiva É começando pelo América América que vem hoje Na sua lateral direita Não tem o Norberto Não tem o Marcos Ítalo Norberto sendo poupado E o Marcos Ítalo Está machucado Vai improvisar O zagueiro Igor Ribeiro O Igor Ribeiro É zagueiro Foi contratado como zagueiro Nos amistosos Da pré-temporada Chegou Era o zagueiro Artilheiro Chegou a marcar A volta do João Lucas Na lateral esquerda O Guilherme Ganhou a posição No clássico passado O lateral foi o Guilherme Guedes Então o João Lucas Reaparece E o Gilvan Que passou um tempão Machucado E foi muito bem Quanto a Juazeirense Fez uma grande partida Se o Gilvan Não é um jogador De se contundir Para mim A zaga do América É Gilvan e Rafael Jansen Muito bom jogador O Gilvan Jogador rodado Experiente Passou em Botafogo do Rio CRB Paissandu Grandes equipes Do futebol brasileiro Então o Gilvan Estando bem Clinicamente E bem fisicamente É titulado Desse time do América Já o meio campo Do América Hoje Vem com o Anderson Foi contratado Recente ao Guarani Jogou Fez sua estreia No clássico Contra o ABC Mas jogou poucos minutos Jogou de saída Contra a Juazeirense E hoje reaparece Ao lado do Souza E do Antônio É o meio campo De muita qualidade O meio campo Muito técnico Nesse meio campo Do América Não é um time Não é um meio campo De muita pegada Mas é um meio campo De muita criação Muita qualidade E técnico E na frente E na frente Tem a volta Do Rafinha O Rafinha Que não tem uma empatia Com a torcida do América O torcedor do América Sempre pega no pé Do Rafinha O Matheusinho Não O Matheusinho Já está No outro pique Já está Reencontrando O grande futebol Que ele tem Ao lado Do atacante Giovanni Que na ausência Do Gustavo Henrique Tem sido o artilheiro Tem sido Não o artilheiro Tem sido o atacante De referência Do América Já no Barahunas O Barahunas Vem com quatro mudanças De jogadores Que estavam no elenco Mas não estavam jogando De saída O China O China Normalmente entrava No segundo tempo O Ferrugem O Léo E o Cabaré O Everton Cabaré Normalmente entrava No segundo tempo Hoje O Marcelinho Paraíba Faz uma mudança Em quatro jogadores Que normalmente Não vinham atuando De saída Então O Barahunas Hoje vem bastante mudado E o América Também Por questões De disputar Três competições O América Dá uma poupada E tem alguns jogadores Que estão No departamento médico Tá certo Essa aí Passagem Do nosso Comentarista de hoje Mas Saraiva Pelas duas escalações Mudanças Pontuais Na equipe do América Mudanças também pontuais Na equipe do Barahunas Daqui a pouquinho A bola vai rolar Você vai acompanhar Tudo ao vivo Aqui na TV FNF Oficial Mais uma vez Uma passada Aqui no chat Pessoal tá chegando Já vai deixando A sua mensagem João Batista Tá por aqui Vai desejando Uma boa tarde Pra nossa bancada Altemar Moreira Alexandra Buquerque Matheus Rian Também vai deixando A mensagem Por aqui Alive mais uma vez E a Isa Rodrigues 901 internautas Ligados e conectados Na TV FNF Oficial Curte Compartilha Ativa o sininho Vai deixando A sua mensagem Mais uma vez Imagens Do gramado Arena das Dunas Torcida Vai chegando Aos poucos Ali vai tomando Sua posição Nas cadeiras Setor Leste Um pouquinho Também aqui Torcida do Barangunas Vai chegando Também Vai tomando Sua posição Aqui ao lado Das cabines Vai começando Vai dando Cara da partida Já aqui No Arena Das Dunas Primeira rodada Segundo turno Campeonato Potiguar 2024 E a Isa Rodrigues Vai falando Que é um bom teste Pro América Um bom teste Pro América Esse jogo Contra a equipe Do Marcelo Paraíba Do Marcelinho Paraíba Aí também Como atleta Foi muito bom jogador E vai comandando Em 2024 A equipe do Barahunas O América Que na semifinal Enfrentou Esse mesmo Barahunas Aqui no Arena Das Dunas E o América Teve A competência De marcar um gol No início do jogo Então O jogo tornou-se Mais fácil O América Conquistou o primeiro E o segundo gol Logo em seguida E no segundo tempo Marcou o terceiro Fazendo 3x0 Passando Do Barahunas Com a certa facilidade Eu acredito que hoje Teremos um jogo diferente É um outro Turno O time do Marcelinho Estreia Aqui em Natal Até porque Sabemos que Houve aquela situação Do Nogueirão Só temos a lamentar No Nogueirão Está interditado Com certeza Esse ano Não teremos mais jogo Naquela praça Nem no brasileiro Eu acredito Que o Potiguar Jogará No Edgarzão Em Iaçu Então acredito Hoje que nós Teremos Um grande jogo Porque o time do América Vem mudado E aí Na hora que você Pede aquele conjunto Do 11 O Barahunas Pode crescer no jogo Então vamos ficar Na expectativa De que tenhamos Um grande jogo Já no gramado Arbitragem Por ali Você vai vendo Mais uma vez Banner Em alusão O Dia Internacional Da Mulher O mês de março Respeito É a melhor Homenagem 8 de março Dia Internacional Da Mulher E a gente aproveita Para passar Para você Arbitragem Da partida Arbitragem Do jogo Nesse domingo Arbitragem Vai sendo comandada Pelo Alcinei Santos Árbitro CBF Auxiliar Número 1 É o Alvaldeir Faustino Ceaf Auxiliar Número 2 É o Everton Miller Também Ceaf Quarto árbitro Hoje É o Maximiliel Pedro Também Ceaf Rio Grande do Norte Você vai acompanhando O Alcinei Santos Que vai comandar O jogo Comandar a partida Uma ótima sorte O quarteto De arbitragem Na partida De hoje Está muito bem entrega O Alcinei O Alcinei É um disciplinador O Alcinei é aquele hábito Muito bem condicionado Marca perto Sempre está bem próximo Aos lances E é um disciplinador O Alcinei Não é aquele hábito Que permite Os jogadores Estar toda hora Falando Reclamando Pedindo cartão Não Ele é aquele hábito Enérgico Eu gosto muito do Alcinei No apito Que é aquele hábito Que tem uma boa condição física E acompanha De perto Os lances É isso aí Acompanha muito de perto Você vai vendo aí Mais uma vez O Alcinei Vai se dirigindo A meta Para dar aquela conferida Para daqui a pouquinho Dar início ao jogo É o Helder Agora aqui Hoje Nós estamos sentindo A ausência Do torcedor americano Torcedor americano Que conquistou o título Domingo passado Do primeiro turno Na quarta-feira Sua equipe jogou fora Venceu Eu confesso a você Que eu tinha expectativa De que hoje Nós tivéssemos um público Aqui próximo a quatro mil Cinco mil torcedores Mas até esse momento Para você Para você Para a equipe Com a gente Na TV FNF Oficial Mais uma vez Imagens aéreas Chegando a linda Arena das Dunas E você está passeando Aí com o drone O torcedor está acompanhando Essa parte aqui O verde Que tem no centro Administrativo Aqui próximo A Arena das Dunas Que faz com que Tenhamos essa brisa gostosa Aqui no estádio Com certeza Voltando com imagens Mais uma vez Do gramado Mais uma vez Ali Arbitragem Alcinei Aldeio Everton O Anduardo Aqui com a gente Torcida Império Vermelho Também vai deixando A sua mensagem 206 likes Pode melhorar Vamos deixar o like Vem com a gente Pode deixar a sua mensagem E aí Torcedor Torcedor de Maraunas Torcedor de América Torcedor ligado E conectado Na TV FNF Oficial O que você espera Essa partida Pode deixar para a gente Também aí O seu resultado O seu placar Quem você acha Que vai se destacar No jogo hoje É o Everton Cavalé É o Chile É o Cleio Do Pitbull Que é muito bom jogador Pelo América É o Souza O Anderson Renan Bragança Gilvan Giovanni Fala para a gente Aí Gustavo falando Que trabalhou também Aqui no Arena Das Jonas Gustavo está com a gente É o pessoal Está gostando das imagens Viu Márcio É e o Antônio Vila Viu O Antônio Vila Conquistou a titularidade O garoto entrou Entrou Foi muito bem Firmou Se disputou o clássico Disputou o clássico Então O Antônio Vila Vem muito bem E hoje A titularidade do América No segundo volante O homem Aquele segundo volante Até porque o Souza Joga como terceiro homem De meia Como fosse O meia de ligação O meia de armação E existe o primeiro volante Não aumenta a Ferreira Hoje é o Anderson Normalmente o segundo volante É o Antônio Vila Jogou Estreou E foi muito bem E está aí o Mecão Entrando em campo Está certo Vai entrando Vai entrando a campo O time do América Lembrando que o mando de campo Hoje é da equipe do Barahunas O América vem com seu uniforme Segundo uniforme Totalmente Alvo ali Um alvirubro Totalmente branco Uniforme da equipe Do América Menas o Renan Baganza Vem com seu uniforme azul Você vai acompanhando A entrada do América De Natal Ali com as meninas Com as crianças É gente Vai rolar a bola Daqui a pouquinho Guardando a equipe Do técnico Marcelo Paraíba Também adentrar o gramado Diogo Dantas Está por aqui Bora Leão João Eduardo É Vai deixando a sua mensagem Está todo mundo confiante Torcedor de América Torcedor de Barahunas Torcedor de Barahunas Torcedor de América O Barahunas Que vai entrando agora no gramado Que vai puxando a fila É o Ramon Ramon também De muita história No futebol potiguar No futebol brasileiro Uma fera do meio campo Ali da equipe Do Leão do Oeste Ao lado do Cleilton Hoje E do Pitbull Além do China Vai fazer O meio campo Da equipe Do Barahunas Mais uma vez Dando aquela passadinha Rápida Pelo resultado A primeira rodada Do segundo turno Globo No dia 7 Na quinta-feira Empatou com força e dois Por um a um Santa Cruz Ontem no Barredão Perdeu para a equipe Do Potiguar O Bolsonaro para o visitante Pelo placar de 3 a 2 E o ABC Empatou com o Potiguar Seridoense Pelo placar de 2 a 2 O time do Barahunas Vai complementando A equipe do América Vai passando ali o China Cumprimentando o Anderson Cumprimentando também O Renan Bragança Vai tomando posição Ali no gramado O time do Barahunas Esse é o Ramon Capitão da equipe Mateuzinho já vai entregando Ali o bebê Para alguém Da comissão da equipe Do América Vai vendo ao fundo Também o Rafael Jansen Se movimenta também O time do América Vem com a gente Torcedor do Leão Vem com a gente Torcedor do Dragão Campeonato Portugal Vive com exclusivo Renan TV FNF Oficial E o detalhe é que O torcedor do Barahunas Está presente Fica aqui a nossa esquerda Da bancada Da TV FNF Presente Presente aqui Em número de uns 40, 50 torcedores Organizada do Barahunas Que é coligada Com a torcida do América Tem isso Que os torcedores Organizados Tem isso Uma torcida É amiga da outra Então Lá em Mossoró Que é amiga da torcida do América É a do Barahunas Certo E a torcida do Barahunas Que já vai fazendo Sua festa à parte Torcida do América Vai tocando Ali seus tambores E a torcida do Barahunas Vai batendo palmas Fazendo barulho Se mostrando presente Aqui no Arena das Dunas Lembrando mais uma vez O mandante para essa partida É a equipe Mossoróense É o time do Barahunas Barahunas que preferiu Trazer o seu Mando de jogo Para o Arena das Dunas E timidamente Vão chegando Alguns torcedores americanos Agora sim A foto oficial dos capitães O Souza Ramon Só tem fera na foto Alcinei Santos Arbitragem ali O Souza O Ramon De muita história No futebol Portuguá No futebol brasileiro Ali o Ramon O Souza Passou Palmeiras Cruzeiro Náutico Chegando também A equipe do América Vão se cumprimentando Ali os capitães Desejando ali Um bom jogo Vai ser decidido ali Para que lado Vai atacar o América Para que lado Vai atacar a equipe do Barahunas Conversando ali Alcinei com o Souza Apontou Apertou as mãos Vai rolar a bola Vai começar o jogo Curti Compartilha Ativa o sininho TV FNF Tudo começa aqui Agora vai decidindo Vamos ver ali Para que lado vai atacar América Para que lado vai atacar Barahunas Como você Márcio Charaiva O América Ficará à esquerda Na nossa bancada E o torcedor Da sua TV Fica à esquerda E o Barahunas Vai ficar à direita Exatamente Olha só Vai mudando de lado Renan Bragança Você viu mais uma vez O detalhe Vai trocando de lado América vai atacar Para o seu lado direito E o Barahunas Atacando para o seu lado esquerdo Um abraço Para a turma do Baruchope Ligado aqui com a gente É o Caio Barbershop Ligadinho com a gente A Barahunas tricolou Vai falando que essa camisa Do Barahunas Realmente é muito linda A camisa do Barahunas Já está sendo A mais bonita da história É, tá certo Barahunas tricolou A Laura também vai deixando A sua mensagem aqui Falando realmente Aquilo que falou O Márcio Saraiva As duas torcidas Torcida organizada Do América Com a torcida organizada Do Barahunas São aí Unidas Com as irmãs Pode se dizer assim Últimos detalhes Ali Última conversa Dos atletas Vai chegando Renan Bragança Pelo outro lado Ali vai chegando Também o Edson Vai ultrapassando Ali do meu campo Se dirige direto Para o gol Ali o Edson Renan Bragança Também já Começou Olha com seus companheiros Vai se dirigindo A bola vai rolar Um minutinho Para começar o jogo Raniel também Vai deixando A sua mensagem Ele manda você Que a primeira rodada Segundo turno Campeonato Potiguar Segundo turno Tiro curto Quatro jogos Para cada equipe Classificação Para a semifinal E lembrando Que se o América For campeão Também do segundo turno Já é campeão direto Do campeonato Potiguar Primeiro a tocar na bola Vai ser o Léo Na verdade é o Everton O Léo ali com a onze O Léo vai ser o primeiro A tocar na bola O Léo manda um abraço Aí para Inácio Show Que está ligadinho Na TV FNF Quando autoriza o árbitro Está rolando a bola Está valendo o jogo Primeiro investido Ali da equipe Do Maraunas Recupera a bola Mais uma vez Ali o time do América Já tenta sair Pelo lado direito Com o Igor Ribeiro Segura mais um pouco Vai soltando a bola Rafael Jansen Regando Faz o break Vai ser pressionado Nesse momento Pelo Everton Faz a bola Chegar no Gilvan Na quarta-feira Joga muita bola O Gilvan Esse camisa Número 4 Do time do América Recebe mais uma vez Já recebe do Souza A bola vai chegando Lá no João Lucas João Lucas para Olha para o Emerson Já vai soltando Vai aparecendo Número 27 no jogo Bola já vai chegando No Rafael Jansen Cara marcação Vai tocando bola Primeiras movimentações De Barahunas E América de Natal Direto do Arena das Dunas Na linda Do Ivan do Sol Natal Rio Grande do Norte Vem com a gente Mais uma vez A bola com o Jansen Souza Capitão do América Faz a bola chegar no Igor Igor Ribeiro levanta a cabeça Já descola o lançamento Vai colocando o Mateuzinho Para correr Acabou passando da bola Mas fez muito bem A cobertura O Jean A bola vai chegando Fácil para o Edson Fazer a defesa Coloca a bola no chão Solta Com os pés Bola no João Vai carregando ali Camisa número 3 Do Barahunas É Rujem Domina Vem buscar Sai um pouco mais Para o jogo O time do América Vai pressionando Bola do Jean Já descola o lançamento Recupera a bola O América Vai sobrando lá no Everton De cabeça corta o Igor Mais uma vez O Igor Ribeiro Vai ficando com a bola Procura, procura A melhor opção Pede calma ali O Edson E a bola no Jansen Você vai virando o jogo Segura mais uma vez A bola ali O Rafael Jansen Gilvan O Ivan domina Olhou para o João Lucas O Edson pertinho dele O Urano vai estudando Um pouco mais O jogo do América Vai esperando subir A marcação ali Da equipe do Barahunas Faz a bola chegar Mais uma vez no Gilvan João Lucas Vai ser pressionado Pelo Cleilton Pitbull Passou o pé sobre a bola Esperou, aguardou A bola chegou no Souza Já tentou o break Gilvan recebe O Edson Durando um pouco mais Fazendo aquela Terceiro homem ali Na frente da zaga O China não deixa A bola passar Vai de carrinho A bola acaba voltando Pro Gilvan O Edson Com a gente Lá na Alves Sebastião Batista Árbitro Felipe Curte e compartilha Ative o sininho Vai deixando a sua mensagem Não deixa de compartilhar Com todo mundo O campeonato Pode igual Vivo para você Aqui na TV FMF Oficial O Edson Domina Acaba encarando A marcação ali Olha só Descolou um passe Que passe ali Para o João Lucas Vai ter que encarar A marcação do Cleiton Pitbull Quando não está valendo Mais nada Levantou a bandeira Impedido ali O camisa número 6 Do time do América O jogo pouco estudado Tocado bola E tentando sempre Na bola alçada Ali o América Chegar no ataque Márcio É o América trabalhando Muito posse de bola O Barauna marca Baixo Marca no seu campo E na primeira oportunidade Que o Emerson Teve de fazer uma bola longa O João Lucas Estava impedido No detalhe Você viu já O Marquinhos Santos Aqui na tela da TV FMF Oficial Orientando ali O time do América Bola já Nos pés do Jean Jean Domina Vai chamando alguém Para jogar pertinho dele Fala alguma coisa Para o Alcinei Santos A bola está murcha A bola está vazia O zagueirão ali Do Baraunas O Jean Chamou o Alcinei E o Alcinei ali Pediu a substituição Da bola É isso aí Vai ser substituída Agora Bola Na verdade Ele soltou lá Nos pés do Edson E falou que vai ser Essa mesmo Segue o jogo Edson Nos pés do número 22 Da equipe do Baraunas É o Leão do Oeste Tentando chegar Ao campo de ataque Acabou errando Ali na reposição O Edson Mas deu certo Tocou de cabeça Clay Hilton Então passar Chegou bem O Anderson Ali na marcação Lateral para a cobrança Do João Lucas E o Baraunas Tricolou Fala assim Tem que ter muita atenção No começo do jogo Nesse campeonato Baraunas Bola no Renan Bragança Descola o lançamento Igor Ribeiro Coloca a bola no chão Pressionado pelo Ferrugem Vai lá O Léo para tentar recuperar A bola vai no alto Vai ter que brigar O Gilvan Ajeitou Mateuzinho Vai carregando Tem espaço Descola o lançamento Vai colocando o América Lá no campo de ataque Antônio Vila Consegue fazer o domínio Marcado e perto Melo Riquelme A bola acaba saindo É só tiro de meta Para o Edson Fazer a reposição Essa transição agora O América foi rápido Retomou a bola Fez o lançamento E o Antônio Dominou errado A bola saiu pela linha de fundo Vem para a reposição Mais uma vez ali Vai vendo aí no detalhe O Riquelme Chegou bem ali na marcação Reposição Já feita pelo Edson Bola chegando no Riquelme Camisa número 6 Pode voltar no Jean Vai ser pressionado Vai subir na marcação Também o Antônio Vila A bola vai sair do lateral Em favor do time Alvi Rubro Em favor do América Vem para a cobrança ali O Igor Ribeiro Pela time Do América Sem muita pressa também Vamos chegando Nos primeiros 5 minutos Temos 2.100 internautas Ligados e conectados Com a gente Já faz o lançamento A bola era para o Giovani Passa por todo mundo Já chega no Davidson Tenta descolar o lançamento Encontra o Cleilton Tem espaço Pode vir para a tabela Com o Léo Solta a bola No camisa número 9 Bola já no China China devolve no Léo Mas com muita força A bola vai saindo por ali Na verdade é com Everton Cabaré A bola vai saindo por ali É só Tiro de meta Para a reposição Do Renan Bragança É aí apenas aos 5 minutos É que o Baraunas agora Chegou no setor de ataque O passo errado aí do China E a bola já no Jansen Controu o Souza Mais uma vez o Igor Acionando bastante Aqui o lateral direito O time do América Ferrugem Faz a recuperação Para a equipe do Baraunas A bola acaba saindo Lateral mais uma vez Para o time do Leão do Oeste Na verdade em favor Do América Só com a bola ali Foi o Ferrugem Camisa Número 7 da equipe Do Baraunas Bola já no Jansen Gilvan Perna canhota Procura com quem jogar Ninguém dá o combate Fica fácil Ele toca para o Anderson Breck agora sim Solta mais uma vez No Gilvan Vai trocando bola Até chegar no Grande círculo Ali do Souza Gilvan Mais uma vez Souza Domina Descola o lançamento Coloca o Antônio Vila no jogo O Anderson Vai ganhando entrosamento Esse trio do meio Do campo do time do América Igor Ribeiro Mais uma vez Faz a bola chegar no Souza Pode voltar um pouco mais Encara a marcação do Cleilton Tentou um passe Recupera o Ferrugem Vai tentar ligar o contra-ataque Rápido ali O time do Baraunas Solta rapidinho Everton Cabaré Já descola o lançamento Tentou no Cleilton Recupera a bola O Anderson toca na bola Até ela chegar Ali no Antônio Vila Descola mais uma vez O lançamento Ramon de cabeça Para tranquilizar a defesa Olha só a qualidade do Ferrugem Mata no peito Coloca a bola no chão Leo descola o cruzamento Toca no Igor Ribeiro Vai se esforçando ali O Antônio para não deixar a bola sair Joga a bola no Leo Recupera não consegue fazer o domínio Acaba chegando ali O Ramon agarrou o Giovani E falta Do Ramon no Giovani ali Márcio Saraiva É o Giovani fez a base Fez a proteção E o Ramon veio Veu por trás E matou a jogada A verdade é essa Ele veio para fazer a falta Fez a falta E ficou sentindo Isso aí Uma dor ali na altura Do abdômen Vai recebendo atendimento O Ramon vai você Mais uma vez Vendo o replay Segurou O Giovani Foi marcada a falta Do Ramon no Giovani E acabou levando a pior O capitão Do time Do Barahunas Com a gente O Lindenberg Almeida Tá certo Lázaro Vai deixando sua mensagem Também com você Tá Márcio E o Alcinei Administrou Se ele tiver dado o cartão Não teria sido exagero não Chegou O Ramon chegou Com muita força Fazendo Foi para matar a jogada E acabou que ele machucou Assim do lance E você vê aí O Marcelinho Não gostou E tá conversando Com jogador de reserva Isso aí O treinador Marcelo Paraíba Você já viu Marquinhos Santos Agora o treinador Da equipe Do Barahunas Conversando bastante Vai orientando também Ali alguns jogadores Vai conversando Especialmente com o Léo Chegou ali no Léo Conversou Falou alguma coisa Na orelha E pertinho ali O Igor Ribeiro O Léo é o Léo Bahia Estou chamando agora Só de Léo É o Léo Bahia Com a número 11 Exatamente O Léo Bahia Com a número 11 Nossa lista Chegou apenas Como o Léo Bola no Gilvan Gilvan domina Sai da área Ali o time do América Se movimenta o Enderson Para receber A bola com ele Intermediária Faz o break Procura com quem jogar Vai ser pressionado pelo China Volta todo jogo Lá no Renan Bragança Colocando o Bragança No jogo Sai da área também O arqueiro da equipe Do América Fica ali Na meia lua Da grande área Descola o lançamento Vai subir o Clay Hilton Bola acaba passando João Lucas Consegue dominar Já se manda pra área Ali o Giovani Bola nos pés Do Mateuzinho Marcado de perto Pelo Ramon Faz o break Solta a bola Ali no Souza Trocando passes Ali o time do América Souza mais uma vez Vai tentar Daí A batida pro gol A bola acaba tocando No João Volta Colocar a bola Lá no campo de ataque Tentou na verdade Colocar a bola No campo de ataque O Barahunas Tem de pé em pé Olha a jogada ali Do Mateuzinho Tentou a sua graça Ali o camisa Número 7 do América A bola vai sair No só tiro de meta TV FNF Tudo Começa aqui A verdade é que É um jogo muito lento O América tem mais Posse de bola Mas não dá Celeridade na bola No lance O América trabalhando Muito aqui atrás O Barahunas Marcando no seu campo Eu entendo Que o América Tem que adiantar A marcação É o Edson Que vai colocando A bola em jogo Mais uma vez A tentativa de sair Lá com o Davidson Acaba saindo O lateral Pra cobrança Do próprio camisa Número 2 Da equipe Do Barahunas Botando o Cleilton Pitbull Vem saindo Pro ataque O China Tentou colocar Velocidade A bola vai saindo Só lateral Vem o João Lucas Pra cobrança Gilvan Rafael Jansen Já chega aqui Na lateral direita Igor Ribeiro Devolve lá no Jansen Rafael Jansen Vai fazer a bola Chegar no Gilvan Bola vai chegando No pé canhoto Ali do Gilvan Que sai pro jogo Souza Souza vai se movimentando Vai encontrando ali O melhor espaço Pra jogar Bola já chega ali No Anderson Mateuzinho Domina Marcado e perto Por dois Consegue o passe Descola o passe Ali mais uma vez Pro Souza Souza coloca o Mateuzinho Que vai se soltando Nesse momento da partida Vem trocando passes Ali o time do América Souza mais uma vez Quase quase bate A carteira dele Ali o Everton Cabaré Foi atrás do Souza Conseguiu recuperar Mas recuperou Com falta Falta em favor Do time do América Falta em cima Do Mateuzinho Usa mais uma vez Na cobrança Já solta no Mateus Souza Pelo meio Tem o Anderson Mais uma vez No Souza Mas o lançamento Mateus A tentativa Do Giovanni Que vai no alto A bola acaba Sobrando no Giovanni Pode pintar o primeiro gol Chega no carrinho Edson Não está valendo Mais nada Foi na garra Foi na força Mas também foi com falta Mas o Saraiva Não valeu o gol Ali do Giovanni Mas o Giovanni Perdeu aquilo que diz Gol feito O primeiro lance Ele ficou Parecia um povo Cheio de perna Você vai ver aí No replay Que a bola Era para ele ter batido Vamos ver aí no replay Ao cruzamento Houve a falha Da defesa do Barão No Riquelme Deu para o Giovanni Ele dominou E chegou aí O zagueirão E agora o Edson Com a bola dominada O Giovanni Chutou As mãos do goleiro Do Barão Atropelando O João foi providencial Também ali Quando ele pensou Em finalizar O João também chegou No carrinho Atrapalhando Não deu ali chances Para o Giovanni Finalizar como gostaria Mas quase Quase o primeiro gol Do América Ali na falha defensiva Da equipe do Barão Para o jogo Mais uma vez Antônio Vila Cara marcação do Ferruge Volta um pouco mais Igor Ribeiro No meio tem o Anderson Já solta no Jansen Aí o Jansen Vai virando todo o jogo E o Van Van procura com quem jogar Joga com o Whindersson O Whindersson No Jansen Mais uma vez Souza Se movimenta Olhou para o João Lucas Preferiu não fazer o passe Vai soltando pertinho Vai trocando o passe Vai gastando a bola Nesse primeiro tempo O time do América Agora sim Descola o lançamento Vai colocando para correr o Igor Em cada marcação Vai chegando a linha de fundo E o Igor Ribeiro Conseguiu o cruzamento Bola vai chegando Nas mãos do Edson Que faz a defesa E já tenta ligar Lá no ataque Do time do Maraunas É Betão Cabaré Quem toca nela O Gilvan Vai no alto A bola vai ficando O Cleilton Pitbull Falta nele Márcio Saraiva É o Igor Que é zagueiro De ofício Mas fez as vezes Agora de lateral Até de ala Foi na linha de fundo Fez o cruzamento E o Edson Fez a defesa Bela jogada Do Igor Improvisado na direita Você vai vendo o replay Aí o Edson Acabou subindo Acabou cometendo a falta Aí sobre o Cleilton Pitbull Já foi olhando Para o Alcinei Falta já cobrada A bola no Edson Vem o América Mais uma vez Giovani Acabou fazendo o Braque Experiente Esperto ali na verdade O Giovani Esperou a carga Do Riquelme Falta sobre o camisa Número 44 Edson já vai subindo Ali a cobrança da falta Procura com quem jogar Souza pede para O Edson Deixar a bola É isso que ele faz O capitão chegou A comorar o Souza E a falta Para a cobrança Do camisa Número 8 Do time do América No detalhe Aí você vai vendo o Souza Voltando o Edson Movimentação ali Do Rafinha Vem para a cobrança Apenas um homem Na barreira humana Pode fazer o lançamento Vai mandar a bola No agito Ali do Salseiro Souza É isso que ele faz Fiscal o lançamento A bola vai passando Por todo mundo Não quer que a bola Saia ali O Antônio Vila Mas a bola Acaba saindo Lateral Campo defensivo Vem para a cobrança Ali o Davidson Cobrança de lateral Botando a bola Ao chão Pegou infração Pegou falta Ali da equipe Do América Falta de ataque Cobrado Bola nos pés Do Edson E o Barahunas E o Barahunas Visivelmente Jogando todo No seu campo Jogando por uma bola Aquela bola Onde tem uma falha Do defensor E ele marcar Possa marcar O seu gol Joga muito atrás Do time do Barahunas E eu entendo Que o Marquinho Tem que mandar O América Marcar mais de cima Pressionar mais Na saída E o João Lucas Para a cobrança Do lateral Lateral pelo lado esquerdo Volta todo o jogo No Gilvan Vai se lançando O Léo Bola no Jansen Mais uma vez No Edson O Edson já encontra O João Lucas Faz o domínio Na perna direita Já vai pedindo A bola do comando De ataque ali O Rafinha Tentativa para ele Deu certo Camisa número 10 No interior da área Vai aparecendo no jogo Bola acaba sobrando ali No Antônio Vila Vai tentar Daí a batida Para o gol A bola acaba indo direto Pela linha de fundo Vai ganhando Velocidade e altura Só tiro de meta Vem o Edson Para a cobrança E o garoto ganhando Confiança Dominou Está na meia lua Não serve para ninguém Dá no gol Arrisca dá no gol Mais uma vez O replay Tirou de perto O Ramon Na perna direita O Antônio Vila Manda para o gol Ela acaba subindo Vendo velocidade Tiro de meta E já vai ser cobrado Ali pelo Edson Vem para a reposição Edson Faz a bola viajar Vamos ver quem sobe Quem sobe Toca de cabeça É o Souza A bola volta Creio do Pitbull Já faz o lançamento Descola o lançamento Por ali Tenta sair jogando O time do Barahunas Volta todo o jogo Do João João já chota No Jean Jean domina Tem o Riquelme Pelo lado esquerdo Prefere jogar ali Na sua defesa Vai ter paciência Para sair para o jogo O time do Barahunas Mais uma vez Do Jean Domina Mateuzinho Vai pressionar Descola o lançamento A bola acaba sobrando ali Mais uma vez Com o time do América Vem saindo para o jogo A bola dominada Tem falta Falta sobre o Giovanni Falta na verdade Em favor do Barahunas Falta para o Ramon Massaraiva Ele beneficiou E infratou Quem primeiro fez a falta Foi o jogador do Barahunas Na sequência No segmento da jogada Você vê O Ramon fez a falta Depois Agora sim O Giovanni Puxou a camisa do Ramon O auxiliar Acabou marcando falta Falta em favor O Barahunas O auxilio já chega ali Vai conversando com alguém Parece ser o Marquinhos Santos Pulsou a cabeça Por ali Vai voltando Na área técnica Bola em jogo Mais uma vez O Souza Com ela dominada E falta nele Falta no capitão Falta no Souza João Soares Direto de Fortaleza O alô para a turma E Parnamirim É o Victor Cabral É na cidade Trampolim da vitória De olho Na TV FNF oficial Muita gente também Mossoró No oeste Fortiguar de olho Aqui na gente Rafael Jansen Igor Ribeiro domina Volta a bola Mais uma vez No Jansen Pelo meio tem o Anderson É com ele que ele joga Devolve no Jansen Mais uma vez E o Mateuzinho Para receber Prefere jogar No Giovanni Giovanni jogando Bastante longe da área Hoje Bola vai ficando no Léo Vem na velocidade Já solta no Cleio Do Pitbull Vai se mandando Leão do Oeste Cabe cruzamento Cleio vai tentar Daí do bico da grande área Lá do direito Soltou a bomba A bola vai ganhando Distância e altura Só tiro de meta Para a reposição Do Renan Bragança É e na jogada Errada do Giovanni Ficou esperando pelo Apo Jogador profissional Não espera pelo Apo O Baraunas tomou E o Cleio Agora foi fominha Foi fominha O Everton Cabaré Corria sozinho Aqui pelo lado esquerdo Nesse momento O nosso chat Chegando a enquete Quem vence hoje América ou Baraunas? É Vai você aí Vai votando Vai acompanhando o jogo Vai votando Vai deixando aí A sua mensagem Para a gente Não deixe de compartilhar Com todo mundo Olha só a jogada Do Rafinha Foi dando certo Deixou para o João Lucas Bola coba sobrando No Davidson Sai para o jogo Mais uma vez O time do Baraunas Tentou Tocou no Anderson Ferrugem Domina Encarna a marcação Já vai soltando a bola Lá pelo lado direito Vai tentando chegar Mais uma vez A equipe do Baraunas Balançou por ali Vem para o jogo Vai tentar de canhota Salva do Ferrugem O Anderson na frente da área Era o China que tentava Ramon Agora o Ramon acabou Puxando o braço ali Do Giovanni Giovanni vai conversando Com o Alcinei Vai pedindo cartão Para o Ramon Ele marcou apenas a falta Né Márcio E aí o Ramon Está brincando com a soca Já fez aquela primeira falta E agora Ele Vamos ver aí o lance Ele passa E dá o puxão Vão segurando mesmo Travando o braço Do Giovanni ali Não deixou 44 Jogar a falta Em favor do América Já cobrado América já no campo de ataque Voltando para o Ferrugem Marcado de perto Pelo Mateuzinho Soltou a bola Everton Cabaré Marcado pelo Igor Chega bem o Igor ali Faz a cobertura Mais uma vez Bola em favor Do time de branco Bola em favor Do time do América Artanha Lima Dejaí compositor Também vai deixando A sua mensagem Vai voltando aí Na nossa enquete Quem você acha que fatura Os três pontos hoje América ou Baraonas Baraonas ou América Riquelme Igor Ribeiro Vai segurando Pode voltar todo o jogo Lá do Rafael Jansen Isso que ele faz 2.700 internautas Vai aumentando o número De internautas conectados Com a gente Simultaneamente Aqui na partida O Lucas Cabe o cruzamento O Giovanni lá No interior da área Vai o Edson Acaba falhando por ali A bola está viva Antônio Vila também toca Chega o Jean Tenta organizar A casinha ali atrás Vira a bola Da sua defesa O Edson vai fazer o domínio Já chegou o Ferrugem Para pressionar Conseguiu o passe Tentou o giro Mais uma vez ali O Giovanni Briga firme ali Do Giovanni Com o Riquelme Falta em favor do América O Giovanni Usa muito bem o corpo Ele busca o contato Com o zagueiro Para fazer o giro E aí agora O Riquelme fez a falta O detalhe ali Você vai ver Do camisa número 6 O Giovanni Passando por trás Do Riquelme Chegamos a marca Dos 20 minutos Nesse primeiro tempo Segue zero Para o Maraunas Zero para o time do América Sempre ele na bola parada O capitão Souza Por ali Passando a nossa tela E o Whindersson Com a 27 Souza tomando aquela aguinha Conversando Com o Marquinho Santos Pode vir jogada ensaiada Pode vir bola na área Vamos ver o que preparou O América Para esse tipo de lance Para esse tipo de jogo Como vem sendo treinado A equipe do Marquinho Santos Partiu Souza Faz o cruzamento Corte do Jean Bola acaba sobrando Mais uma vez ali Falta do China Alta do China Sobre o Antônio Vila Uma falta agora Que pode levar muito perigo Ali para o Edson Com certeza Com certeza o Souza bate muito bem E o Edson já sabe O quanto o Souza bate bem na bola Com a falta ali Mais ou menos Acredito que tem uns 40 metros Mas mesmo assim Leva perigo Acerto O DG é compositor com a gente Ali de lajes pintadas A toma do Trairi Também de olho aqui Na TV FNF Oficial Mais uma vez Marcelo Marcelo Tão cara de preocupado Não está gostando Cruzou os braços ali Fica resmonhando Fica falando Andando para lá Andando para cá Vem para a cobrança da falta Souza e Mateuzinho É chumbo grosso Ali para o lado do Edson Duas feras ali Na cobrança da falta Vai pedindo 4 homens Na barreira humana Cleito Pitbull Jean Ramon Por ali também o Léo Vem o Souza Na cobrança Batida com veneno Edson Segura não solta Firme ali o goleirão Do Baraunas Não soltou A falta bem cobrada Mas no meio ali Pelo Souza É apesar de ter sido Com violência Mas ele bateu No meio de um gol Sem dificuldade Para o goleiro Edson E mais uma vez Ali a equipe do Baraunas Tentando sair Souza Volta todo jogo Domina o Juvan Pertinho dele tem o Jansen Coloca mais uma vez ali O número 34 da partida Jansen vai soltando a bola Já solta no Whindersson O Whindersson pode virar Segura Marcado de perto pelo China Passa o pé para lá Para cá O China olha Bola já chega mais uma vez Souza agora na cobrança Souza agora na cobrança Do escanteio No detalhe ali no cantinho 2S Produções As melhores imagens Você acompanha aqui na TV FNF Oficial Vem para a cobrança Souza Vai mandar a bola na área Vai mandar a bola no agito Alcinei acabou parando Vai chamando alguém para conversar Vai pedindo instância Souza vai apontando Tem o Davidson ali no chão Vai se levantando ali O jogador do time do Baraunas Vai conversando Muita gente ali Para a gente identificar Alcinei ali na conversa Parece que Apazigou Os dois equipes Agora na cobrança Souza vai no segundo pau Quase Quase sobrava Para o Rafinha E faz o corte do Baraunas Bola continua viva Volta para o Souza Mais uma vez Vai chegando o Davidson Na perna canhota Que não é boa Vem para a direita Tentou a tabela Recupera a bola mais uma vez O Leão do Oeste Vai tentar sair em velocidade Vai dando certo O China domina Vai olhando para quem jogar Vem o Ferrugem Agora chega o Igor Ribeiro Recupera a bola para o América É a vez de dar contra-ataque Para o América E tem espaço Mateuzinho Vai para cima Do Jean na perna canhota Vai tentar dar a batida Para o gol TV FNF Tudo Começa aqui E desviou no zagueiro Mais um escanteio Que o Souza cobra E os escanteios do América Souza está cobrando Fechado Os três zagueiros Altos do América Estão ficando ali No primeiro pau Não está ficando ninguém No segundo pau Viu mais uma vez O replay realmente Raspou ali na perna Do Jean A bola vai sair do escanteio Para a equipe do América Vem mais uma vez O Souza na cobrança O capitão Souza Mandar a bola na área Faz ela viajar Vamos ver quem sobe Mandou com veneno Tentou um Olímpico Por ali O Edson foi para conferir A bola foi direto Pela linha E foi no só tiro de meta Para o Baraunas Ele bateu muito fechado Viu na trave Você vai observar aí Que ela vem no travessão Bateu no lado da trave Pelo lado da trave A bola acabou tocando Ali na trave Foi com veneno Foi com perigo Foi para conferir O Edson Só tiro de meta Vem para a reposição Faz a bola viajar O Edson Davidson Fazendo a bola chegar No Léo Eu fico olhando A bola vai saindo O lateral Vem para a cobrança O Edson José Oliveira Também com a gente Além da Pro 23 Subtenente Joanildo Vai deixando a sua mensagem Já são 193 votos Uma passarinha também Dos likes 387 likes E 2.900 internautas Conectados com a TV FNF Oficial Todos os jogos Do Campeonato Portugal Você acompanha ao vivo E com exclusividade aqui Mais uma vez no Jean Jean vai soltando rapidinho Riquelme Vai fazendo a bola Chega lá no Everton Cabaré Everton Cabaré Jogou a bola No Igor Ribeiro Lateral Chega ali o Marcelinho Vai falando bastante Vai conversando bastante Ali também com o Everton E o Caio Barbershop Vai deixando aqui Também o seu resultado Para hoje Léo 1 a 0 Gol do zagueiro Jean Tá certo Bola vai chegando no João João domina 25 minutos Vai descolar o cruzamento Vai o Igor De cabeça Coloca para correr o Giovanni Vai ter que brigar com o Jean E também com o João Giovanni coloca a bola no chão Mais uma vez Manda para o alto Não quer brincadeira Ali na sua defesa Toca de cabeça Estava pegando ali O impedimento Me parece né Marciana Iba Impedimento Impedimento O Everton Cabaré Vinha Estava na Na posição de impedimento E veio de encontro a bola E acertadamente O árbitro Alcinei Marcou o impedimento Também você conseguiu acompanhar No detalhe O Alcinei com a mão levantada O braço levantado A bola já nos pés Do Jean por ali Vem de pé em pé Rafael Jansen Pelo meio tem o Anderson Faz o break mais uma vez Igor Ribeiro Já solta pelo meio Se movimenta ali O Antônio Vila Recebe todo o carinho Ali do Ramon Mais uma vez A bola do Antônio Vila Vem para a tabela Ferrugem Fica de olho Não dá espaço Consegue descolar O lançamento ali O time do América Acaba o cruzamento Vai chegando mais uma vez Olha só que bolão Mateuzinho do jeito que ele gosta Batida para o gol E a bola acaba Indo direto Pela linha de fundo É tiro de meta Para o Baraunas Márcio E a improvisação do América Está dando certo Essa é a segunda Segunda vez Que o Igor faz a ultrapassar E chega na linha de fundo Deu voltando O Mateuzinho A bola ficou muito perto Da sua perna E ele não teve Aquele posicionamento De arrematar De fora de fora De fora da área Vai se esforçando Para chegar O Léo Bahia O Renan Chega Faz A defesa E a bola Já nos pés Do Anderson Celso Souza Domina João Lucas Lá pelo lado esquerdo Já faz o domínio Camisa número 6 Do time do América Mais uma vez A bola vai sendo tocada Vem de pé em pé O Dragão Tentando chegar Ao campo de ataque Ferrugem Manda seguir o jogo Tá gostando Que tá vendo ali O Alcinei Santos E agora vai se impedir O atendimento Na marca dos 28 minutos É O Raphinha tentou Fazer a proteção Bola pra ele dominar A verdade é que O Raphinha não tem conseguido Desempenhar o seu futebol Aqui no América Desde o ano passado Você vê aí no replay O Souza Bola dele Tenta Tenta dominar Não tem ido bem Muitas contusões E quando tem a oportunidade De começar o jogo Como hoje Tá sumido Sumido da partida Exatamente Né Massara Ali vai recebendo O atendimento O Raphinha Também é um atleta Da equipe Tobaraunas Vai recebendo Aquele spray mágico Ali os dois jogadores Vão ter Que sair do gramado Após o atendimento São 433 likes São 278 votos E com a gente aqui Ailandra Alves Pra cima deles Anderson Também vai deixando Tomar sua mensagem Vamos Leão O ABCFC Também está por aqui E Landra Alves Ranieri Hugo Leonardo Dantas de Araújo E a DN17 Também vai deixando A sua mensagem Quanto vão se recuperando Ali os atletas De América e Baráunas Mandar um abraço Para o Hugo Leonardo Leonardo Sempre ligadinho Aqui na TV FNF É vai deixando A mensagem Também já foi Abraçado Também pelo Márcio Saraiva Vai pegando a bola Ali vai ser dado Bola ao chão Aqui não foi falta A paralisação Foi apenas para o atendimento Dos atletas Estamos próximos Já dos 30 minutos Desse primeiro tempo Até agora Sem muito lance De perigo Apenas a falta Do Souza Aquele gol Do Giovani É Aquele gol Que o Giovani Perdeu E algumas Essas duas Ultrapassagens Que o Igor Fez Aqui no lado direito Um jogo muito disputado A nível de meio campo O Barauna não sai O América fica trabalhando No seu campo É aquilo que eu disse O América que Tem mais posse de bola É um equipe Que tecnicamente É superior Tem que impor O seu jogo Vai tentando sair Mais uma vez O América De cabeça ali Acabou encontrando O Matheusinho Souza Que vira mais uma vez Para o lado esquerdo João Lucas Domina Pertinho dele tem o Souza Vai olhando para a área Vai encarando a marcação Do Davidson Pedala mais uma vez Cruza rasteiro A bola vai sobrando Ferruja Vai ser pressionado Tira a bola dali Everton Cabaré Acaba trocando de lado Já lá pelo lado esquerdo E acaba recuperando A bola do Souza Para delírio Da torcida Ali do setor oeste Souza Manda a bola Para o gol Ellison faz a defesa Até que fim Aí o chute De fora da área O Souza Fez uma finta No adversário Aí Você observa Foi no Everton Ele simplesmente Pisou na bola E deu uma janela E aí bateu De fora da área Para a defesa do Edson É isso aí No replay Você vai vendo a finalização A bola acaba quicando E o Edson Não foi no quique da bola Guardou Fez muito bem a defesa Vai saindo para o jogo A equipe do Barahunas Um bolão do Léo Para o China Fez a triangulação Rafael Jansen Já vai chegando na cobertura Domina mais uma vez Ali o Léo Bahia Volta a bola A bola do Ferrugem Ferrugem pode sair Pelo meio Com o Ramon Prefere voltar Todo o jogo Lá no Jean Entra o João Pelo outro lado Volta ainda mais No Edson Domina se posiciona Ali o João Para receber O camisa número 3 Pode sair Para o jogo Ali o Leão do Oeste Cleúto Pitbull Livre Leve e solto Ali pelo meio Já descola o lançamento Vamos ver quem chega Não está valendo Mais nada Tentativa ali Pela para o jogador O Léo Aí pega a posição De impedimento Mais uma vez O Marcelo Paraíba na sua tela O Cleúto fez uma bola longa Para o Léo Bahia Mas ele entrou aqui Adiantado na frente Do último defensor do América A bola já nos pés Do Gilvan Gilvan no Souza Domina Levantando a cabeça Ali o camisa número 8 Do América Solta rapidinho O Enderson Devolve no Souza Chama alguém ali Para ajudar ele na marcação Quando vem o Rafinha Rafinha já solta a bola Mais uma vez No João Lucas Vai encarar mais uma vez O duelo ali com o Davidson Descola o cruzamento Tentou o Mateuzinho Sobrou no Antônio Villa O Villa vai conseguir Fazer o domínio Domina Vai chegando o Riquelme Também o Léo Joga pelo meio Não conseguiu dominar o Enderson Bola no China Ferrugem Já vem saindo para o jogo Mais uma vez O time do Barahunas Ramon Jean Riquelme Mais uma vez A bola no Jean Engaixando a bola Também ali O Barahunas Solta a bola No João Lembrando que o líder Do grupo do Barahunas É o Potiguar O Potiguar Que tem 3 pontos Venceu ontem A equipe do Santa Cruz De virada Pelo placar de 3 a 2 Pode estar perdendo Por 2 a 0 No Barretão Jogo narrado Pelo João Vicente Comentado por ele Márcio Saraiva Que você acompanhou Aqui na TV EFNF Oficial Bola mais uma vez Ali no Riquelme Chega por trás Carrinho por trás Acaba pegando Falta ali O Alcinei Falta em favor Do Barahunas E cartão amarelo Para o Antônio Vila Deu o carrinho Por trás Atingiu só o adversário O Alcinei Chegou ali Deu o cartão amarelo Veja aí no replay Houve a falta Por trás Ele estava próximo Por ali Vai se recuperando O Riquelme Mais uma vez Você acompanha no replay Não se conforma Também o Ederson Com a marcação E voltando para a partida Bola já nos peques Do Ferrugem Esse pé sobre a bola Volta mais um pouco Lá no Jean Vai fazendo a bola Chegar no João João domina Cabe o lançamento Prefere segurar Um pouco mais Agora sim Faz o lançamento Bola do Riquelme Mata no peito Encara a marcação Ferrugem Riquelme Vem para a tabela A bola acaba passando O China domina Entrada da área do América Três jogadores Marcando o Léo Não está valendo mais nada A posição irregular Do camisa número 11 O Léo está ansioso Sempre entrando no impedimento Esse é o terceiro impedimento dele Nesse primeiro tempo A verdade é que o Barahuna cresceu Deu uma saída Saiu mais Está importunando mais A defesa do América Isso aí vem tentando Ali nas triangulações Dá um pouco mais de trabalho Muito bem observado Pelo Massaraiva Bola vai sobrando No Souza Souza no Gilvan O Anja descola Lançamento ali Para o Rafinha Vai tentando na velocidade Vai carregando o Rafinha Tentando aparecer Mais para o jogo Nessa segunda metade Do primeiro tempo Souza De movimento Igor Segura Procura com quem jogar Aqui pelo lado direito Bola vai ter que ser dividida Pelo Igor E também pelo Ferrugem No carrinho ganhou o Ferrugem Vai se mandando Ganhou na boa É o Bahia Domina Não chega ninguém Para pressionar Vai todo mundo Para a área Consegue virar o jogo Lá no Everton Cabaré A bola acaba Tocando ali No Anderson Fica fácil Para o Anderson Fazer o domínio Dominando Vai carregando Se manda o João Lucas Ele já olhou Já solta A bola no camisa Número 6 Vai saindo Para o jogo América Um bolão ali Para o Rafinha Vai ter que brigar Com o João João chega primeiro Faz o domínio Balança para lá Balança para cá Chega o Rafinha Pressiona Vai tentar ganhar Um escanteio Inteligente O João já solta A bola no Davidson Domina No Ramon A bola acaba escapando Dos pés do Ramon E já chega Mais uma vez Com o time do América Olha só a triangulação Bola do Rafinha Está valendo tudo isso? Não está valendo mais nada Foi pega também A posição irregular Do camisa número 10 Do time do América Impedimento do Rafinha A tabela ali Do Mateuzinho Rafinha O Mateuzinho Poderia ter dominado Para ele Ter girado Feito o giro no corpo E tentado finalizar Deu de primeira E aí O Rafinha Olha aí Acompanha mais uma vez No replay É difícil a marcação Lance duvidoso Muito difícil a marcação Alcinei Santos Acabou marcando Impedimento do Rafinha Na tabela Com o Mateuzinho Dentro do lanche Concilou um pouco Ali o Ramon A bola Parecia estar dominada Acabou correndo um pouco Não conseguiu fazer o domínio Camisa número 5 A turma do Planalto Ligado com a gente A Vanessa Andrade Vai pedindo um abraço Para Ana Luíza Direto do Planalto Um abração Todo especial Para a turma do Planalto Ligado e conectado Com a gente Na TV FNF Oficial A bola vai chegando No Jean E Jean Cochilou hein Jean Autoponcentração do Jean Nesse momento O Jean agora apanhou Da bola né Como o ditado Do Peladeiro né Apanhou da bola Ô Jean Você está na TV FNF Meu filho A bola vai ficando Mais uma vez por ali O Jean faz a cobertura Vai saindo Só tiro de meta Para a reposição do Edson O Nide Corria Bola Leão Vai deixando a sua mensagem Também Eduarda Fernandes Você vai vendo Detalhe aí O Igor né O Igor Ribeiro Vai saindo Vai deixando ali A reposição Para o João O Edson Assentindo Coleiro camisa Número 22 Da equipe do Baraunas Vamos chegando A marca dos 37 minutos Daqui a pouquinho Reta final Desse primeiro tempo Segue 0 a 0 Bola vai saindo Lateral Para a cobrança Do Davidson Vem para a cobrança Se movimentando ali O Cleilton Pitbull Lá no China Mais uma vez o Davidson Consegue encontrar Encontra um bom passe Ali para o Riquelme Vai se mandando O Léo Rafael Jansen Faz a cobertura E para tranquilizar Chega o Renan Bragrança Fica com a bola Procura com quem jogar O Edson já vai pedindo Pé de calma E solta a bola No Gilvan Gilvan Rafael Jansen Tem o Eagle Mais uma vez Já olhou para o Gilvan Vai soltando ali Com seu companheiro De defesa Vai segurando o Gilvan Se movimenta o Souza Vem para receber O camisa número 8 O Edson Participando bastante Também do jogo O Edson Camisa número 27 Do time do América Começando a jogar Ali ao lado do Souza E os dois vão fazendo Triangulação Vão trocando figurinhas Ali O Souza E também o Edson O Lucas Domina Cara a marcação Mais uma vez Vai dobrando a marcação Cleúto Pitbull A bola já chega No Antônio Vila Igor Ribeiro Domina Mais uma vez No Antônio Pode virar todo jogo Prefere jogar Com o Rafael Jansen Movimenta Procura a melhor opção Faz a bola Chegar no Giovane Chega o Jean É o cão de guarda Ali o Jean Marcando bem Giovane Vasconcelos Assistindo direto De Portugal É a TV FNF Rompendo barreira Chegando também A Europa Aos quatro cantos Do globo terrestre Giovane Vasconcelos De ouro em Baraunas E América Chegando mais uma vez O América ali Com Igor Ribeiro Faz o domínio Cabe cruzamento De primeira Chega o Jean Acordou pro jogo Por ali o Jean Chega bem Coloca a bola Pra escanteio É a verdade É que o ataque Do América Tá indo operando Quem tá indo muito bem São os dois laterais Tanto o lateral esquerdo O João Lucas Indo na linha de fundo Quanto o Igor Aqui improvisado Esse é o terceiro cruzamento Que ele faz a ultrapassagem E faz o cruzamento Rafinha precisa entrar no jogo Ou Marquinhos Santos No intervalo Tem a opção De substituí-lo Vem o Souza Pra cobrança do escanteio Vai mandar a bola na área Há pouco tempo Ele tentou ali Mas pelo lado direito E agora pelo lado esquerdo Vai mandar a bola na área Vem o Souza Faz o cruzamento Manda a bola no agite Vamos ver quem sobe Quem sobe é o Cleilton A bola continua viva ali na área Acabou tocando no joelho Do Riquelme Devolve a bola Tá valendo tudo isso Posição legal do Giovane Biscola cruzamento Vamos ver quem chega Três jogadores do América De cabeça passa pro todo mundo TV FNF Tudo Começa aqui O Giovane O atacante Aquele atacante de área Número 9 Essa bola Você tá com ela com força Cruzada Ele levantou Porque a bola Você tem que O cruzamento Pra você cabecear É bom ela vir do rápido Ela vir sem força Você tem que colocar A força na cabeça Então o Giovane Cabeceou e Foi possível Nas mãos do goleiro Edson É de graça Vai tentando sair mais uma vez Ali o América Com o Igor Rafael Jansen Consegue descolar o lançamento Vai ter que brigar ali O Rafinha Com o Davidson Segura a bola O Davidson Recupera a bola No ataque ali O Rafinha Procura com quem jogar Levanta a cabeça Vai chegando próximo dele Ali o João Lucas Joga pelo meio O Antônio Vila O Anderson pertinho Já solta no camisa Número 27 Faz triangulação América mais uma vez João Lucas No Rafinha Pico da grande área Posição legal Já solta a bola No Giovane Na perna direita Como ele gosta Se tentar daí Pode levar perigo A batida pro gol Jean chega Faz a cobertura E a bola sobra no Ferrugem Vai saindo pro jogo Mais uma vez Ali o time Do Barahunas É o Bahia Segura Faz o lançamento Esse é o China Tentou virar por ali Acabou dando certo O certo também Pro Rafael Jansen Já vem mais uma vez Pro ataque ali O América Acaba errando o passe O Souza Coisa rara de se ver Bola vai sobando ali Vai tentar daí A batida pro gol Do Cleilton Pitbull A bola vai direto Pela linha de fundo Só tiro de meta Ficou olhando ali O Renan Bragança É numa bola errada Numa saída errada Aqui do Souza O Cleilton Tinha condições De caminhar mais Com essa bola Tinha condições De caminhar E aproximar mais Pra fazer o chute Chutou de muito longe A bola saiu Sem perigo nenhum Vem saindo mais uma vez Ali o time do América De pé em pé Souza Escala o lançamento Vai ter que Brigar ali o Giovani Olha só A bola continua viva Vai chegando A linha de fundo Tentou o Giovani Tentou pra lá Tentou pra cá Mais uma vez Bola em favor do América E que tal saborear Os melhores hambúrgueres Gomes da cidade Ou quem sabe Matar a fome Com um mega sanduíche Insano no espeto E aí Tá afim? Então vai no World Lanche Açaí Lanchonete conceito Com os melhores Mais diferenciados Sanduíches da cidade Hambúrguer gourmet Barcas e lanches Barcas e lanches Hot dogs diferenciados Petiscos Açaí Milkshake E muito mais Siga o Instagram Tá? Arroba World Underline Lanch World Lanche Açaí O lugar onde O seu mundo Tem mais sabor Deu água na boca Deu água na boca Agora Bola no Jean Ferrugem Mais uma vez A bola no Jean De pé em pé Léo Vai segurando Mais uma vez A bola vai ficando Os pés do Jean Com calma Vai fazendo ela Chegar lá Do João 42 minutos 42 e 40 Quase 43 minutos O Baraunas Que vai tentando Chegar por ali Recupera a bola Davidson Não deixa ela sair Tá querendo o jogo Consegue fazer o corte Escola o lançamento Olha o corta-luz Vai chegando A bola do Jean De pé na canhota Bateu pro gol A bola acaba ganhando Altura Vai pela lina E foram mais uma boa Chegada ali Da equipe do Baraunas É, mas esse foi o lance Mais perigoso do Baraunas O Jean Deixou ela passar Fez o que Mateuzinho não fez Naquele lance Deixou ela passar Fez o giro Chutou de perna esquerda Por cima do gol Aproveitar pra mandar Um abração pra Tumalá E passar de cavalos Mais uma vez Ligado e conectado Com a gente o Cláudio O Seu Raimundo A Neném O Branco E a Dona Damiana Todo mundo de olho Na TV FNF Oficial Valeu, obrigado pelo carinho Vai saindo mais uma vez Pro jogo ali A equipe do América O Enderson Faz o domínio Cleilton Pitbull Vai saindo pro jogo Agora são quatro contra três Conseguiu o passe Manda seguir por ali O Alcinei Vem chegando Olha o Baraunas Por ali Everton Cabarete Então cruzamento Antônio Vila chega bem Recupera a bola mais uma vez Pro time do América Bola acaba saindo Lateral em favor Do time do América Jogo no primeiro tempo Sem muitas emoções O jogo morno O jogo Onde o América Acha que vai fazer o gol A hora que ele quer E futebol profissional Não é bem assim Tem um adversário Tem um adversário profissional Do outro lado E o time do Baraunas Agora no segundo Terço do primeiro tempo Começou a gostar do jogo E sai mais pra jogar Bola bastante perigo ali Com seu ataque Equipe do Baraunas Ao time do América São 3.100 internautas Ligados com a gente Nessa tarde de domingo Na TV FNF oficial Vem o Souza Descolar o lançamento A bola vai ficando mais uma vez Com o América Antônio Vila Vai encontrando ali O João Lucas Ateuzinho Reaparece no jogo Camisa número 7 Faz o cruzamento Vamos ver quem chega Giovani de cabeça Não tá valendo mais nada Já foi Pega a falta do Giovani ali Sobre o jogador Riquelme Massaraiva É, o Giovani fez a carga Pra subir ele apoiou-se No jogador Do Baraunas Cruzamento aí Do Matheusinho Você vê aí Cruzamento do Matheusinho E o Giovani agora apoia Ele faz a carga Do Do Riquelme Agora a observação É que eu Eu vejo que o Edson Tá sentindo, né Não tá mais batendo Tiro de meta ali Tá sentindo o goleirão Edson É, talvez seja essa A preocupação do Marcelo, né Do Marcelinho Paraíba E teremos mais um minuto Vamos até os 46 Até o Alcinei achou Que não teve muitas emoções Nesse primeiro tempo, né Nem Alcinei gostou Do primeiro tempo, né Quer que voltem logo aí Pro vestiário Conversem bastante E traga o melhor futebol Pra o segundo tempo Para Unas e América Ela vai viajando Vamos ver quem sobe Vai ficando ali Com Igor Ribeiro Vai mandando a bola pro alto Vamos ver quem fica Com a bola Toca de cabeça O Riquelme Bola acaba saindo Lateral pro América Lá no campo de ataque 45 e 40 Mais 20 segundos Pode ser o último ataque do jogo O Edson Voltar todo o jogo no Jansen É isso que ele faz, né Volta ali no Jansen Pro Gilvan Fazendo a bola chegar Lá no João Lucas Cabe o lançamento Mais uma vez Vai ficando no Rafinha Vai se mandando Cabe o cruzamento Bico da grande área Já encontrou o Souza Vai tentar daí o Souza Faz o lançamento Vai chegando o América Olha o América chegando Conseguiu o passe Antônio Vila Procurou alguém Pra jogar ali pelo meio Não foi Ninguém Não confiou no lançamento Antônio Vila Não foi fomir Ele poderia ter tentado Dominar pra ele Ele preferiu Serviu O companheiro Mas essa bola aí Antônio Você tem que dominar pra você É crescido mais um minuto Então vamos até os 47 Bola acaba saindo por ali Acabou resvalando Por último No atleta da equipe do Baraunas Escanteio mais uma vez Pro América O América vai terminando O primeiro tempo Ainda no campo de ataque Confere você no replay Olha só Que bola com açúcar do Souza Tinha espaço realmente Mas preferiu De primeira ali Ele viu o Rafinha O Giovanni chegando E a bola acabou passando Acredito que seja o último lance Nesse primeiro tempo Olha esse é o último lance Do jogo 46 e 50 Faz o cruzamento Corte ali do Cleito Pitbull Olhou pro relógio Fim de papo No primeiro tempo Alcinei Santos Encerra o primeiro tempo De zero para o Baraunas Zero para o time Do América Márcio Saraiva Pois é Tivemos 47 minutos Desse primeiro tempo De não foi um bom futebol Um jogo muito morno O América com várias alterações O Baraunas jogando Com o mando de campo Mas jogando fora de casa Começou marcando Respeitando muito o América Com as linhas baixas Depois dos 20 25 minutos O Baraunas Equilibrou o jogo Saiu para jogar E ficou um jogo muito igual Verdade é que no primeiro tempo Não tivemos grandes emoções Tá certo Muito obrigado Márcio Saraiva Aproveitar para dar aquela passada Mais uma vez aqui No nosso chat E dar uma olhada na enquete 582 votos Até o momento O América com 70% A nossa enquete Quem vence hoje América ou Baraunas Vamos votar Vamos votar gente Passar também aqui São 502 likes 3 mil internautas Hugo Cunha com a gente O D'Artagnan Lima José de Anchieta O Everton Teixeira A gente aproveita Para ir para aquele breve intervalo Daqui a pouquinho A gente volta TV FNF Tudo Começa aqui É meu campeonato Viva com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer De um dos maiores eventos esportivos Esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade de eventos E se tornou O coração da cidade Aqui Natal testemunhou momentos Que entraram para a história Ontem e hoje É um símbolo de modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar que começou Como um estádio de futebol Se tornou um monumento Em homenagem à mudança Onde memórias são criadas Ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato Vou te guardar Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato futebol Eu só respiro o futebol Vou no estádio Na torcida Passa chuva Ou passa sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há 10 anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou O coração da cidade Aqui Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje É um símbolo de modernidade Inovação E união da nossa cidade Um lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas Ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato, vou te guardar Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu brinco a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato, vou te guardar Eu só respiro o futebol Vou no estádio, na torcida Faça chuva ou faça sol Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo Lance a lance a decidir Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há 10 anos Uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo, a Arena das Dunas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos e se tornou o coração da cidade Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje é um símbolo de modernidade, inovação e união da nossa cidade Um lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas Ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato futebol Eu só respiro o futebol Vou no estádio, na torcida Faça chuva ou faça sol Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo Lance a lance a decidir Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Tudo bem, estamos de volta Intervalo de jogo Zero para o Barauna Zero para o time do América de Natal Jogo na Arena das Dunas Primeira rodada Primeira rodada, segundo turno Campeonato Potiguar 2024 Você de olho aqui na TVFNF Oficial Mais uma vez agradecendo aí A sua audiência Aproveitar pra dar aquela passadinha no chat Como sempre O Fabiano Huber vai deixando aqui sua mensagem João Pedro Busco Towner também vai deixando E Andra Alves Giovani Arruda Samuel Soares O Hugo Cunha D'Artagnan Lima Vai falando também Vai deixando aqui sua opinião sobre o Giovani Everton Teixeira Zero a zero Massa Laiva Primeiro tempo Um jogo frio, né? Nem morno Com as poucas oportunidades Pro time do América Destacar, como você já destacou aí Os dois laterais Mas zero a zero Nada de balançar as redes No primeiro tempo Se dissermos que foi um jogo morno Estamos sendo até generosos Na verdade é essa palavra que você disse Um jogo frio, né? A América teve Algumas chances, né? Mas assim Não aquela jogada criada Aquele lance Aquela jogada individual A América teve Mais pouco que o Barahunas, né? O Barahunas jogou muito Até os 20, 25 minutos Respeitou muito a América Quando o Barahunas viu Que o bicho não era tão feio Quanto ele pensava, né? Saiu pra jogar E ficou um jogo igual, né? Jogo muito disputado Rafael Jansen Joga no Gilvan Giguão no Emerson O Antônio Vila Que é um bom jogador Hoje não faz uma boa partida, né? O garoto hoje Não Quem tá hoje Por incrível que pareça Quem tá bem hoje no jogo É o Emerson, né? Quem mais tá Sendo participativo O Souza, como sempre Aquele jogador técnico, né? Mas o América No ataque Não o ataque do América Não dá opção Pro meu campo criar, né? O meu campo só pode criar Se o meu campo Se o ataque Abrir espaço, né? Criar aquela situação De receber a bola em profundidade E essa bola aérea Que o América tá fazendo O Giovani deve ter o quê? 1,74m 1,75m, né? Segundo você tem o Gustavo Henrique É interessante essa bola Cruzada da linha de fundo A bola chegando na linha de fundo Não tem que levantar a cabeça E dar o passe Pra dar essa bola voltando Pra quem vem de trás Porque se fizer essa bola aí Toda hora Essa bola na área Vai consagrar os zagueiros Do Baraúnio, né? Então Não foi bom o primeiro tempo Eu tenho Fico na expectativa aqui De que o técnico Marquinhos Santos Possa fazer uma alteração Em dois jogadores no América Que no primeiro tempo Pra mim destuou, né? Foi o Destuaram, né? Foi o Foi o Rafinha, né? O Rafinha que não entrou em campo Rafinha é aquele jogador Que engana, né? Você pensa que ele é participativo Mas ele corre pra não chegar Ele aparece e não finaliza Então O Rafinha não foi bem E o outro foi o Antônio, né? O Antônio Hoje Nos jogos anteriores Muito melhor Mas hoje Apenas Uma bola Ele demonstrou ter personalidade Que ele finalizou de fora da área Mas no grande lance da partida Que o Souza Fez um passe Deixou ele na cara do gol Ele poderia ter dominado Pra finalizar Ele preferiu Dar essa bola Essa bola cruzada aí Na frente do goleiro Edson Então Isso foi o que nós vimos no América O Varaundas Tá no papel dele, né? Jogando fora de casa Contra uma equipe Tecnicamente Superior Joga fechadinho E explorando os contra-ataques O Emerson Cabaré Uma boa movimentação O Léo O Léo Bahia Aqui pelo lado esquerdo E o Cleilton É aquele homem Que é o homem da marcação Mas é o homem Que também Ultrapassa e aproxima Que fica mais O trabalho mais sujo Pra Ramon De dar falta De roubar a bola Então o Ramon Fica mais Como o primeiro volante De marcação E o Cleilton Sendo esse segundo homem De meio campo Que chega na área adversária Tanto ele Como o China O China Jogou Acho que era Ricardinho Que vinha jogando O China hoje Faz uma boa partida O Helder Obrigado Massaraiva Realmente Ali você viu também Os melhores momentos Aí quanto o Márcio falava Boa chegada ali Da triangulação Começando com ele O grande Cleilton Pitbull Até chegar no China Finalização de perna canhota No intervalo Alguns poucos torcedores Se mantêm Ali no setor leste Os torcedores Baralunas Continuam tranquilos Ali esperando a volta Do segundo tempo A gente aproveita Para passar no chat Mais uma vez Com a gente Ele Iranildo Moraes Direto ali do Pajussara Com a família Curtindo o descanso De olho e torcendo Pro América Tá certo Iranildo vai deixando A mensagem aqui Bora mecão Valeu Moraes Tamo junto Mundo Gamer Também vai deixando Aqui a sua mensagem Eu leio Eu leio Eu sou o Tricolor É a toma de vossa Aurora também Ligadinho Ligadinho de olho Conectado Na TV FNF Oficial Wilson Taveira Simbora mecão Mundo Gamer Mais uma vez Vai deixando Sua mensagem Por aqui Fabiano Huber Vai dizendo Que o melhor Jogador do primeiro tempo Foi o Cleilton Número 5 Do Baralunas Joga muito Realmente Um jogador Diferenciado Já são 706 706 votos América continua A frente Aqui Na nossa Enquete Quem leva os 3 pontos Hoje em América O Baralunas Lembrando a vocês Sempre que Segundo turno É um tiro curto São 4 jogos Apenas Para chegar A semifinal A frente Por enquanto Apenas uma vitória Na verdade Nesse segundo turno Do Portuguar Por 2x1 Sobre o Santa Cruz Passaraiva E caso permaneça Esse empate Irão ficar América Globo América, Globo E Portuguar Seridoense Com um ponto O Santa Cruz Perdeu Mandar um abraço Aqui Ao torcedor do América O Fava Fava torcedor do América Está aqui sofrendo Com o seu América Ligadinho na TV FNF Acerto com a gente Também o Robson Menezes Diretamente de Canoas Rio Grande do Sul Prestigiando aí A TV FNF Oficial Toma de Rondônia Também A gente passou aqui Tem a mensagem de Rondônia Toma do Norte Do Sul Do Leste Do Oeste Dos 4 cantos Do Globo Terrestre De olho Aqui na TV FNF Não deixa de voltar Na enquete Não deixa de voltar Não deixa de deixar Não deixa Deixar sua mensagem Aqui pra gente Vem com a gente Ali no centro Já o Alcine Santos O Valdeir Também está ali O Valdeir Faustino E o Everton Miller Aguardando as equipes Voltarem para o segundo tempo Será que tem mudança? Você acha que muda a Barauna? Será que você acha que muda a América? O Barauna Eu acredito que o Marcelinho Esteja satisfeito Que o Barauna Dentro da proposta Que ele veio Ele fez bem Ele levou um certo perigo Jogou fechadinho O América sim O América é que Como não é o mandante Mas joga na sua casa Precisando Sai hoje com a vitória Até porque o próximo jogo Do América Pelo estadual Será o clássico domingo Jogo difícil Ninguém é favorito Por mais que um Esteja na fase melhor do que o outro Mas ninguém é favorito O clássico sempre é muito igual Decidido nos detalhes Então Hoje O América E assim não vencendo Vem uma pressão Mas eu acredito que Ele troque o Rafinha Não dá para voltar Com o Rafinha para o segundo tempo Tem o Cauã Paixão no banco Tem o Caio Ones Tem algumas alternativas Para o segundo tempo Tá certo Já que o Márcio Passou aí Pela segunda rodada Vamos dar uma passada Rapidinho Pela segunda rodada Abrindo a segunda rodada Na próxima semana O Potiguar Seria e Doença Vai receber o próprio Baraunas Vai receber o Baraunas Lá em Curras Novos O América Recebe o ABC Aqui na Arena das Dunas O Potiguar de Mossoró Em Açô Recebe o Globo E o Força e Luz No Barretão Recebe o Santa Cruz Essa é a segunda rodada Do campeonato Potiguar Segundo turno aí Potiguar do Seridão Esse é o Baraunas América ABC Potiguar de Mossoró Em Globo Força e Luz E Santa Cruz de Natal Bom jogos hein O Helder Já estou vendo ali O Cauã Paixão Com a camisa vinte né Mas o Rafinha voltou Por incrível que pareça O Marquinhos Remanesceu com o Rafinha Vamos ver aí Quem foi Qual alteração Será feita né O Cauã Paixão Giovani Está Giovani está no jogo Vamos ver aqui Quando subir A plaquinha Quem é que saiu né Esse eu acho Que o Antônio Vila Não estou vendo O Antônio Vila Que já estava com o cartão amarelo né E como eu tinha dito No comentário Não foi tão bem Os dois que destoaram No primeiro tempo O Antônio E o Rafinha Exatamente Você sempre lúcido Nos comentários De olho em tudo O que está acontecendo Não perde o lance Realmente A gente não vê ali O Antônio Vila No time do América Agora sim Vai subir a plaquinha A gente aí Dá 100% Da informação Ao nosso Torcedor O Torcenal Está ligado aqui Na TV FNF ao vivo A gente já dá spoiler né Já veio ali o número 32 Já dá o 32 É o Antônio Vila Sai o Antônio Vila Para a entrada do Cauã Paixão Concordo com a alteração Com a entrada Com a saída Do Antônio Vila Mas eu também trocaria O Rafinha né Rafinha que Nesse primeiro tempo Não foi bem Não foi participativo Na parte de armação E muito menos Na parte de De atacante de área né E muda a disposição táctica Um pouco né Massaraiva Muda Eu acredito que agora O Matheus O Matheusinho Venha mais Esse meia né E ele vai Jogar na extrema aí Com o Cauã Paixão Numa extrema né E na outra Com o Rafinha Com o Geovante centralizado E o Matheusinho Sendo esse homem Que vem por trás Ele e o Souza né É que agora Vai rogar Tá rogando com 3 volantes Vai rogar com 12 volantes E o Matheusinho Será esse meia né De aproximação E de armação Exatamente Vem aí mudança também Na equipe do Baraunas Me parece Parece que o 10 né O 10 Ele levantou a plaqueta aí O 10 Saindo o número 10 Para a entrada do 20 Para a entrada do 20 né Vai sair o China O China que teve bem Nesse primeiro tempo É Vai entrar o Davi Número 20 O Davi Número 20 Na equipe do Baraunas Exato o telespectador Que o nome é Davi Não é Davi não Esse aí é Davi D-A-V-I Tá certo É o Davi no lugar do China O 20 no lugar do 10 E o 20 no América No lugar do 32 Do Antônio Vila Uma mudança pra cada lado Vamos ver aí Se os caras vão entrar realmente Dá aquela emoção que espera O torcedor ligado com a gente Na TV FNF oficial Então deixa aí E dá o like Pra TV FNF Autoriza o árbitro Começa o segundo tempo Valendo 3 pontos Primeira rodada Campeonato Potiguar Segundo turno Baraunas e América América e Baraunas Bola do Wenderson Já vai soltando rapidinho No Gilvan Gilvan na perna canhota Levanta a cabeça Se movimenta o Souza Mateuzinho aparece Pra receber E volta a bola Lá no Rafael Jansen Jansen mais uma vez No Gilvan Primeiras movimentações No segundo tempo Datanha Lima Sebastião Batista Deja aí Compositor Todo mundo já deixando Mensagem aqui na TV FNF No nosso chat Da TV FNF Francisco Soares Ayrton Nascimento José Everson Vira a bola ali de perto Não quer a bola Próxima da sua área O Renan Bragança Tem o Gilvan Olhou pro Rafinha Tentou o lançamento Forçou demais o passe O Edson dessa vez Que não quer a brincadeira Por ali Igor Ribeiro Mais uma vez A bola do Rafael Jansen Domina É tido dele Tem o Gilvan Solta a bola No camisa Número 4 Vai saindo pro jogo O time do América O Lucas Mais uma vez No Gilvan Vai pressionando Everton Cabaré por ali Tentou Acabou Errando o passe O Edson Ferrugem A mão domina Livre pelo meio Mais uma vez Toca a bola Lá no Ferrugem Três na marcação Descola o passe João Lucas consegue Fazer o domínio Vem pra tabela Com o Souza Mais uma vez A bola do João Lucas Chega por ali O Cleilton Pitbull Protegeu Muito bem A bola vai sair Do lateral Em favor Do Leão do Ceridó Leão do Oeste É o Davi Primeira Aparição dele Na partida Primeira participação Acabou perdendo a bola Bola do Mateuzinho Coincidentemente Também a primeira participação Lá do Cauã Paixão Partiu pra cima Do Ramon Toca de lado Mateuzinho Descola mais uma vez O lançamento Olha o Rafinha chegando Faz o corte O João Bola no Riquelme Bola acaba saindo O lateral Mais uma vez Para o Baraunas Vem pra cobrança Ali o Riquelme Cobra rapidinho Tentou do Léo Bahia Bola vai saindo Mais uma vez Lateral A equipe do Baraunas A equipe Mossoroens Que vai canhando Espaço ali Pelo lado esquerdo Vem pra cobrança Do lateral O Riquelme Mais uma vez Tentou do Ferrugem Acaba parando ali O Balcinê E vai conversar Com o Léo E com o Igor O Léo Acaba apontando ali No bico da chuteira Alcinei Vai voltando Para a posição Agora se autoriza A cobrança Do lateral Riquelme Na cobrança Movimento Davi Bola mais uma vez Ali no Léo O Anderson Descola o lançamento Giovani Já se manda Mais uma vez Para o campo de ataque O Rafinha Não consegue O passe Para o Rafinha A bola já vai ficando Com o Davidson Quem recupera Dessa vez É o Souza Pega a defesa Do Maraú Chegando mais uma vez Ali o América Vem pro cruzamento Chega o João João faz o corte Bola do Clay Hilton Hilton domina Bola do Ferrugem Cabe o lançamento Olha só que bolão Para o Everton Cabaré Não está valendo mais nada Foi pego a posição Irregular do camisa Número 9 É e no segundo tempo O jogo está melhor Mais aberto O América buscando o jogo O América que joga agora Com quatro homens na frente E o Baraúnes contra-ataca O Baraúnes Não é aquela equipe Do primeiro tempo Que apenas se defendia Gergiano Mais uma vez A bola já no Anderson O Anderson domina Olha só O Everton Camaré ali Na verdade é o Davi Chega bem ali o Davi Quase recupera a bola Quase toma a bola Do Anderson Então Bragança Bragança faz a bola Chegar no Gilvan Gilvan vai saindo Pro jogo intermediário Do campo de defesa Do time do América Vai segurando Rafael Jansen Mais uma vez Domina Irã Dias Vai deixando O seu abraço Aqui pra gente Direto de Caieiras São Paulo Vamos América São as palavras do Irã Vai tentando sair jogando O Paixão vai ao solo Tá valendo tudo isso A bola já chega no Ramon Ramon tem o Clay Hilton Ele tá descolando o lançamento João Lucas no peito Põe a bola no chão Fica além da indecisão dele E do Gilvan Everton Cabaré Acaba fazendo a falta E o Citizen BR Acaba pedindo o Oester No jogo Tá Massaraiva É Tá querendo o Oester No jogo É ele puxou O Alcinei poderia ter Dado o cartão amarelo Puxou a camisa Mas ele preferiu administrar Mais uma vez A bola ali No Souza Igor Ribeiro Vai fazendo a bola Chegar no Rafael Jansen Esse é o Gilvan Gilvan domina Sai pelo meio Livre Leva e solta ali O Anderson Vai carregando Agora sim Faz a bola chegar no Giovanni Encara a marcação Vai chegando por ali O América mais uma vez Tentou engatilhar ali o chute Gabinho Ferrugem Recupera a bola E vem saindo pelo meio Ali a equipe do Maraunas Acaba cometendo a falta ali Sobre o Davidson O Rafael Jansen O Marquinho poderia fazer É Tentar uma outra opção Abrir o Giovanni Mais pelo lado direito E colocar o Cauão Pachão mais centralizado Até porque esse garoto Jogava no Vasco Ele jogava centralizado Ele só joga no América Pelo lado do campo Pelo lado do campo Ele não rende Porque ele não tem velocidade Para jogar pelas extremas E para o jogo o Davi Faz o break Encara a marcação Do Rafinha Encontra ali Um bolão para o Ferrugem Vem chegando mais uma vez A equipe do Maraunas Esse é o Leo Bahia Fez o lançamento Corta o Gilvan Bola sobra do João Lucas Manda a bola para o alto Vê quem chega Quem chega por ali E briga com ele É o Giovanni Vai brigando ali Com o Cleio do Pitbull Bola mais uma vez O Davi Faz o domínio Vai encarando a marcação Três ali rodeando Camisa número 20 Consegue sair Sai bem da marcação Vai tentar a bomba Renan Bragança Trabalhando pela primeira vez E a bola tem endereço Márcio Bela jogada do Davi Davi Papel Dominou Fez o giro E bateu Bela defesa do Renan Veja aí no replay Fez o giro no Ederson E bateu de bico O grande Davi Papel Que é o oriundo do Fute 7 Muita gente esperava ele Na semifinal Hoje aqui jogando Contra o América E já finaliza ali Dando o trabalho Renan Deu uma olhada Para a sua defesa Vem o Riquelme na cobrança Vai mandar a bola na área Luiz Alves aqui com a gente 2.400 internautas Curte e compartilha Ative o sininho Vai bola na área Riquelme Faz o cruzamento Vai subindo o Léo Quem faz o corte é o Igor Ribeiro Ela continua rondando ali A área do América De cabeça o Ferrugem Igor Ribeiro mais uma vez Ele é alto Amor Vamos ver quem corta Dessa vez o Rafael Jansen Já tenta ligar o contra-ataque Ali para o América Faz o corte o Davidson Bola com o Giovani Recupera o Davidson Vem para o jogo Está valendo tudo isso Manda seguir ali o Alcinei Santos Escola o lançamento O Gilvan faz a cobertura E a bola vai sobrando No Rina Bragança Lançou a bola no Souza Souza descola o lançamento Belo domínio ali do Mateuzinho Já de primeira Coloca para correr o Cauã Paixão A parte ali no 1 para 1 Contra o Giander Escola o cruzamento Olha a chegada do América Subiu o Rafinha E também o Giovani por ali Ninguém tocou Mateuzinho Chega o Cleo de Pitbull Consegue recuperar ali A bola à frente do Souza Descola o lançamento João Lucas Pico da grande área Cabe cruzamento mais uma vez Vai tentar daí Direto para o gol TV FNF Tudo Começa aqui O Giovani hoje está errando Tudo que está tentando Nessa bola agora Ele e o Rafinha Um atrapalhou o outro Subiram os dois Na mesma bola Com a gente o Marco Souza Vai pedindo um abraço E para o Felipe Careca E na torcida Pelo Baraunas Eduardo Fernandes Vamos E o Luiz Alves Também vai deixando Sua mensagem Quando o Jean está no chão Vai pedindo atendimento Vai pedindo a entrada Da marca Ali com oito minutos Segundo tempo O jogo melhorou Muito Maçaraiva E o Cauã Paixão Apesar de não ser O jogador Joga pelo lado do campo Extrema Foi bem nessa bola Foi na linha de fundo Fez o cruzamento Ali na marca do pênalti O Rafinha aqui Atrapalhou Ou o Giovani Atrapalhou o Rafinha Eu não sei quem Atrapalhou quem Está certo O Cunha Vai pedindo um abraço Aqui para os amigos Do Ala 5 Torcendo pelo América E o Caio Barbechop Vamos Leão São 603 likes Vai deixando o seu like Acaba saindo de campo Ali o Jean Vai saindo da marca Você vai vendo No detalhe ali Vem mudança Vem o jogador Camisa número 15 Agora Na equipe Do Baraonas Vai mudar O Leão do Oeste Vai saindo O próprio Jean Não deu para o Jean Camisa número 4 E vem aí O camisa número 15 Maçaraiva Vai sair O número Jean Machucado Sai com a 4 Para a entrada Do 15 O Wallace Certo Então o Wallace No jogo Pela equipe Do Leão do Oeste Pela equipe Do Baraonas Bola vai no alto Tenta tocar de cabeça Acaba sobrando No Ferrugem Ferrugem participando Bastante do jogo Recupera a bola O Paixão Vai ligar o contra-ataque Para o América Acaba passando também Do Rick Helmin Acaba se antecipar Ali no carrinho Calma o Paixão Conseguiu passar Procura com quem jogar Volta todo o jogo Lá no Igor Ribeiro Abre os braços O Paixão O Whenderson Mais uma vez A bola ali no Souza Souza no Whenderson Domina Vai virando o jogo Segurando ali A bola o América Calma o Paixão Mais uma vez no Souza Vai devolvendo Vem para a triangulação Mateuzinho se posiciona Tem o Igor Ribeiro Para jogar É com ele que ele joga Seguram Ainda só mais uma vez Sobe a marcação Ali o Ramon Fica aguardando O América Equipe do Maraunas Ainda só mais uma vez Pelo meio Calma o Paixão Faz o corta-luz Ali para o Souza Vai dando certo Quem chega ali Para resolver Aparecendo pela primeira vez É o Wallace O Wallace vai colocando A bola pela linha lateral Calma o Paixão Que entrou bem no jogo A bola já no Giovani Na linha de fundo Chega bem de novo Ali a marcação Do Wallace Vai colocando a bola Pela linha de fundo É escanteio Escanteio mais uma vez Para o time do América Vem Souza Vem bola na área Vem esse momento A torcida do América Cantando A torcida do Maraunas Acompanhando a partida Vem o Souza Manda a bola no agito Faz o cruzamento E o Wallace Mais uma vez Vai fazendo o corte Menos de dois minutos Aparecendo bastante Ali o camisa Número 15 Da equipe do Maraunas Tentou virar ali O Cauã Paixão Ferrugem Recupera Na troca de passes A bola vai sobrando Ali no papel Clayilton Pitbull De pé em pé Leo E pertinho dele O Clayilton Segura A solta do Pitbull Vai se movimentando ali O Davi Papel De calcanhar É abusado Do Capitão Ramon Já descola o lançamento Everton Cabaré Esse é o Davidson Vem chegando mais uma vez A equipe do Maraunas Tentou por ali Recupera a bola O Anderson Vem pro jogo O time do América Tentou a falta ali O Pitbull Vai se mandando pro ataque Se posiciona Pra receber a bola O Giovani Também o Rafinha Não conseguiu o passe Ali o Anderson Segura mais uma vez Vai pedindo a bola O Giovani Mateuzinho Souza Vem pro jogo O time do América Rafinha Faz o break Sai da posição de impedimento Vai tentando chegar A linha de fundo Conseguiu tirar a ferrugem Da marcação Ali o Souza Tentou o drible Falta de ataque Do time do América Aí o torcedor ficou nervoso Porque o Souza Esperou dois minutos O Cauã Paixão Passar E o Cauã Paixão Ficou parado Então o Souza Teve que resolver Tudo sozinho Vem pra cobrança Da falta ali O Wallace Camisa número 15 Nesse momento Se inflama também A torcida do Maraunas Empurrando ali O Leão do Oeste Potiguar Com a gente Eduardo Fernandes Também vai deixando Sua mensagem João Pedro Marcílio Paulo O Enderson Pelo meio Mateuzinho Vai segurando Vai carregando Pertinho dele Tem o Cauã Paixão Cabe o cruzamento É isso que ele faz A bola vai viajando Vai chegando por ali O Rafinha Quem faz o corte É o Davidson Que tá cochilando Ali pelo lado direito A equipe do Maraunas Márcio E o Cauã Paixão Mais uma vez Pelo lado direito Fez o cruzamento Só que os atacantes Do América Sempre chegam atrasados O Geovane E o Rafinha Sempre eles chegam atrasados Dessa vez O Souza Vai dando oportunidade Ali pro jogador Mateuzinho Fazer a cobrança Do escanteio Na perna canhota Vai mandar a bola No alto Vai mandar a bola No salseiro Ali preocupado É o Edson E parece que vem Jogar ensaiada Já olhou pro Cauã Paixão Gilvan tá ali na área Jansen também Faz o cruzamento Olha a bola viajando Vamos ver quem sobe Quem sobe é o Gilvan por ali Tocou de cabeça Na verdade o Souza Né Tocou de cabeça A bola vai saindo Só tiro de meta Pro Edson Fazer a reposição E você vai ver No detalhe aí O papel Davi o papel Vem pra cobrança Aí o Edson Pertinho dele Prefere fazer O lançamento Né Tinha O Cleilton Pitbull Já joga a bola Ali no Davidson Olha Tentou a jogada Ali sobre o Souza Recupera a bola O América Vem Rafinha Na velocidade Tentou o passe Ali pra ninguém Ia em outra direção Mateuzinho A bola acaba sobrando No Edson Marcelo Bezerra Com a gente E o Marquinhos Santos Perdeu a paciência Chamou-se o auxiliar Eu acredito que foi Pra saber se pode tirar O Rafinha Será que ele tem que pedir Autorização ao seu auxiliar Pra tirar o Rafinha Bertão Cabaré Cleilton Tentou o passe lá No papel Jansen O Edson Pertinho dele Tem o João Lucas Vai soltando bola Souza Domina Faz o break Solta mais uma vez A bola do João Lucas Vai chegando o Cleilton Bola no Giovanni Do jeito que ele gosta Com espaço Bola do Rafinha Tentou devolver Mais uma vez Ali o Rafinha Né Já tá com a sua Pranchetinha ali Na mão O senhor Marquinhos Santos E a paciência agora Acabou da torcida O Marquinhos tira o Rafinha Ou a torcida tira o Marquinhos Né Mas agora ele vai sair Para a entrada do Vitinho Acho que é o Vitinho Que ele chamou ali É o Barahunas É o Barahunas que vai tentando Chegar ao campo de ataque Mais uma vez Cleilton Pitbull Carando Souza Papel de cabeça Fica fácil ali Colocou Bola no chão Bola no Souza Vai saindo o Edson Encarregando Giovanni Vai segurando Vem saindo pro jogo A equipe do América Olha a jogada do Giovanni Tentou no pé de ferro Foi alto ali O pé do Giovanni Acabou pegando ali A bola em favor do América Antes Uma falta antes Sobre o próprio Giovanni Ele deu uma falta No Giovanni Ele veio o Vitinho Tá aí o número 19 do América Para Rafinha Que deve ser Tomar uma sonora Vai Eu acredito que essa de hoje Tenha sido a última A última chance Que o Marquinhos Santos Deu para o Rafinha Decididamente Não tem mais como o Rafinha Permanecer no América Não apresenta futebol Para jogar no América Exatamente né Já tá ali do lado Vai subir a plaqueta E vai o É Massaraiva Mais uma que você acerta Massaraiva Sonoro A sonora vai Mas agora qualquer um Acertaria né Tava impaciente Era pra ter saído No intervalo né Tá saindo 15 minutos Atrasado Poderia ter poupado aí As vaias Mas vai saindo Vai sendo recebido ali Pela sua comissão técnica O Rafinha tem 20 No jogo pelo time do América Do número 19 Mateuzinho na cobrança Faz a bola viajar Vamos ver quem sobe Quem sobe Toca nela É o Edson Não tá valendo mais nada Posição irregular dessa vez Do Souza né O Souza não tá na falta Mas tá aparecendo bastante ali Na área do Maraunas Nas bolas paradas Cobrada pelo Mateuzinho Carlos Araújo Tá por aqui Tá com a gente Direto de Mossoró É ligado Na TV FNF oficial Vem mais uma vez O Ferrugem Já se manda o Everton Cabaré O lançamento é pra ele Vai conseguir fazer o domínio Ali livre Livre O Everton Cabaré Mas a bandeira já foi levantada Ali pelo auxiliar Não tá valendo mais nada O auxílio de olho Impedimento O Everton Cabaré O Zé Veraldo É Tá por aqui DN17 Marcílio Paulo Eduarda Fernandes Vai pedindo pro Leão acordar E o América que vai chegar No campo de ataque Pertinho dele já tem o Vitinho Pode participar pela primeira vez Olha aí Vitinho no jogo Sangue novo do América Vem tentando cruzamento A bola tocou por último No próprio Vitinho Só tiro de meta Vem pra reposição O Edson O Vitinho tentou ali Fazer o Demi No Defensor do Barauno No Devson Davison né Mas ele adiantou a bola E saiu com bola e tudo Ramon sai jogando Impressionado ali Pelo Mateuzinho Teve coragem De sair jogando ali O Ramon E já faz o lançamento Bola no Léo Léo marcado de perto Pelo Igor O Igor agarrou ali O Léo segurou Forte também O Léo conseguiu fazer A cobertura Pertinho dele Tava alcinei Falta já cobrada A bola já chega ali No João Marcado pelo Vitinho Bola no Davison Segura Vem pra tabela Mais uma vez Cleuto Pitbull Tenta o Davison ali Fazer a virada de jogo A bola fica fácil Pro Igor Chega o Ramon Falta do Ramon Sobre o Mateuzinho Mais uma falta Do Ramon no jogo Talvez falta Sobre o Mateuzinho Que você vai ver Detalhe chegando ali O Cleuto Pitbull Na sua tela E vem pra cobrança Da falta ali O Rafael Jansen Já solta a bola Do Wenderson O Wenderson Pertinho tem o Gilvan Gilvan domina Cabe o lançamento Prefere fazer o break Solta mais uma vez Do Wenderson Vem o América Bola no Souza Souza no João Lucas Vem cruzamento Vem bola na área Vai viajando Vamos ver quem chega Pasa por todo mundo Também ali Pelo Cauã Paixão Bola vai saindo A lateral em favor Do América Tocou na defensiva Da equipe do Baraunas E você vai vendo A renda e público Do jogo O 1.380 Público hoje Aqui no Arena Das Dunas Esse é o Wenderson Vai soltando bola Renda de pouco Mais de 46 mil reais A tentativa Era no Cauã Paixão Bola vai saindo Só tiro de meta Na reposição Do Edson Pela equipe do Baraunas A verdade é que hoje O América não faz Uma boa atuação Pelo contrário É uma péssima atuação Se o time do Baraunas Se o Marcelinho Tivesse mais um pouquinho De coragem E adiantar mais suas linhas E marcar o América No seu campo O Baraunas Poderia ou poderá Até vencer esse jogo E a gente sabe Que tem peças no banco Tem o próprio Marcelinho Júnior Que na última partida Que entrou aqui na semifinal Entrou e entrou muito bem No jogo Pela equipe do Baraunas Vem para a tabela Mais uma vez Olha o América chegando Deixar o Souza criar Pode levar perigo Chega bem o Cleio Tupitibu Pela bola Pertinho dele tem o Vitinho Encontra o passe Ali para o Vitinho Vai se mandando para a área O camisa número 19 Recupera a bola O Davidson Bola no papel Consegue fazer o giro Ali o Davi Papel Ferrugem Domina Vem mais uma vez De pé em pé Ali a equipe do Baraunas Davi Papel Chega o Emerson Acabou jogando a bola no papel Agora vem na velocidade Vem no contra-ataque Olhou de lado Já Olhou para o Léo Bahia Tentou o passe A bola acaba ficando No Rafael Jansen Jansen volta a bola Lá no Renan Bragança Renan Bragança Manda no alto Vamos ver quem chega A bola vai ser brigada Ali pelo Cleilton E pelo Souza Souza consegue tocar na bola Cleilton no meio de dois Volta um pouco mais Acaba dando certo Everton Cabaré Vem para a tabela Mais uma vez Em cada marcação Vai ganhando espaço É o Jansen E o Everton Cabaré Vai chegar primeiro O Rafael Jansen Domina Não toca na bola E acaba encontrando ali O passe para o Igor Ribeiro Ribeiro descalou o lançamento Acaba errando ali Recupera Se recupera O jogador Wallace Bola no João Vai procurando a opção Solta pelo meio Já solta no Ramon Ramon rapidinho Já vai encontrando ali O Davidson O Davidson Domina Abra os braços Procura com quem jogar Até perto dele O Cleilton Olha só a visão Se chegar no Léo Pode levar perigo Não está valendo mais nada Estava em posição irregular Ali o Léo Bahia Chegando a marca agora Dos 20 minutos E 55 21 minutos Do segundo tempo Segue zero para o Maraunas Zero para o time do América Primeira rodada Segundo turno Apenas uma vitória Até o momento Em 3 a 2 Do Potiguar Sobre o Santa Cruz Com você Massaraio Como você disse Tem o Marcelinho Júnior No banco Tem o Wester Jogador também Que joga pelo lado De campo Tem alternativa Para o Marcelinho mexer Se ele quiser ganhar o jogo Matheusinho Tentativa mais uma vez Do time do América Vai no alto o Wallace Toca de cabeça A bola vai sobrar Do Cauã Para o chão Coloca a bola no chão Wenderson Igor Ribeiro Apontando ali O jogador Ramon Faz o lançamento Recupera a bola O João Ferrugem Fácil ali Para o João Lucas De primeiro O Matheusinho Tentou de primeira Também ali O Vitinho A bola fica fácil Nos pés do Edson O Edson domina Espera Pressão ali Do Giovani Giovani que Nesse segundo tempo Também ficou Mais apagado Desapareceu bastante Né Márcio A cobrança Do lateral Ali Equipe Do América E quando o assunto É manipulação O artilheiro Pode ir lá É o Espaço Farma Com matéria-prima De melhor qualidade Tem entrega Para toda a cidade Entre em contato E faça seu pedido No WhatsApp 84991244609 849914609 Espaço Farma Farmácia de manipulação Fala mais uma vez Ali com o Cauã Paixão Segurando Souza Wenderson Vai se mandando Ali o camisão Número 27 Tem espaço Cleio do Pitbull Conseguiu fazer o corte A batida Na trave Boa chegada Do Wenderson Soltou a bomba De perna direita A bola Spoiler No travessão Do Edson Massaraiva É um dos jogadores Mais lúcidos Do América Na partida O Edson Foi muito bem Agora Enfim Tentou dois adversários O Cleilton Ele cortou E bateu O Edson Já estava Passando da bola E a bola chocou No travessão Teve que um volante Fazer Às vezes De atacante Isso aí O melhor lance De toda partida De todo jogo Cleilton O Pitbull Nesse momento Vai pedindo atendimento E vai sair de marca Ali o camisa Número 8 Da equipe Do Barahunas A gente aqui O Flávio Papó Oficial Barahunas Tricolou mais uma vez Ernesto Couto Vai deixando mensagem Aqui O Rondinaldo Também vai deixando Cuida Leão Vem mudança Parece que vem o Marcelo Nesse momento Porque a gente confirma Vem o número 19 E também o número 18 Na equipe Do Barahunas O Marcelinho Estou vendo ali Com a 19 Marcelinho Júnior Vai o 8 Entra o 18 18 É o Ricardinho Entra o Marcelinho No lugar Do Cabaré Ok Então duas modificações O Cleilton Saído com contusão A entrada do Ricardinho Número 18 E o Everton Cabaré Para a entrada Do Marcelinho Júnior E a torcida Ainda pedindo O Esther Quando tenta De muito longe O Mateuzinho Fácil ali Para a defesa Do Edson Fácil ali Para a defesa Do Edson Vem para a reposição O João já sai Para o jogo Vai curtindo Vai compartilhando Vai deixando Sua mensagem Vai voltando Na nossa enquete E aumentou Aqui um pouco mais O Balahunas 68% Para o América 32% Para a equipe Do Barahunas E aí Quem vence hoje Você é torcedor americano Você é torcedor do Leão E o Barahunas Fica mais ofensivo Com a entrada do Marcelinho E do Ricardinho Até porque o Ricardinho É um meia Sai o volante E ele coloca um meia Tem a bola com o Alas E é isso que a torcida Estava aguardando Esperando Ver se Coloca o time Para jogar um pouco Mais para frente 25 minutos Teremos aí 20 minutos Mais os acréscimos Para ver se Surte efeito As substituições Do Marcelinho Paraíba Bola no Edson Domina Procura com quem jogar Levanta a cabeça Bola vai chegando lá No Rafael Jansen Rafael Jansen Pertinho dele tem o Igor Rabelo Prefere fazer o break Aponta para o Gilvan Ali o Edson É para ele que ele joga Mais uma vez A bola do Rafael Jansen Vai gastando a bola Ali o time do América Lembrando que No próximo final de semana Tem clássico América e ABC Aqui no Arena das Dunas Segunda rodada Um pouquinho A gente dá mais uma passada Aí para você Torcedor do Barahunas Que vai Até com as novas Visitar o Potiguar Seridoense E a bola vai ficando Ali do Vitinho Vitinho pelo meio No Edson Tem espaço Fez o break Na marcação de dois Recupera o Marcelinho Vem na tabela Davi Papel Tentou bater a carteira dele ali Olha o Ricardinho Mais uma vez Um bolão Vai tentando lá Pelo outro lado A bola vai chegando fácil Ali Pro Renan Bragança Tentativa era no Léo É o Jansen Pedindo o Souza Sai da primeira marcação Da segunda Por ali Chega mais uma vez E mais uma falta Do Ramon Márcio Saraiva É o Ramon Que já passou Já passou da hora De receber o cartão amarelo Olhar e matou a jogada Também se vai acompanhando Aí o Ramon chegou Firme ali No Souza Giovani domina Tem espaço Do jeito que ele gosta Mais uma vez Vem pra tabela Segurou a bola o Vitinho Na perna canhota Vai se mandando Pra linha de fundo Marcado de perto Consegue o cruzamento Vem no carrinho Por ali A bola vai saindo Só tiro de meta Mateuzinho apontou Pra escanteio Esvara a marcação Do Alcinei Que apontou Pra meta Tiro de meta Vem pra reposição Mais uma vez O Edson O América tem o banco O garoto Sérgio Foi Jogou a copinha Tá com o Giovani Tá mal Não porque o O técnico Marquinhos Santos Não testar o garoto Assim como ele testou O Antônio E foi bem Nos jogos que participou Poderia testar O Sérgio Aí A bola vai saindo Mais uma vez Ali Em favor Do Davison Vem pra cobrança O atleta Camisa O 2 da equipe Tubarau Cobrou rapidinho A bola no Léo Léo que faz o domínio Segura Vai soltando A bola no Whindersson Léo Chega firma Que isso gente E olha só Vai dar confusão Vai dar confusão Jansen não gostou Chega a toma Quando deixa nisso Chega o Souza Por ali E o primeiro a chegar É o Ramon Capitão da equipe Tem que tomar um pouco Mais de calma Renan Bragança Também não gostou Acabou se É E o Rafael Agora O Rafael Jansen Foi infantil Revidou a agressão O expulso No clássico Não joga contra o ABC Ele foi agredido Pelo Léo Bahia Depois ele Revidou a agressão Acabou tomando vermelho Ali o Rafael Jansen Com certeza Procurando o Léo Ali Também vai pedindo Que saia O Alcinei Santos O Léo Bahia Vai tomando cartão vermelho Você vai vendo O replay do lance Aí a bola com o Anderson Recuperou o Léo Quando chegou o Jansen Tentou ali Tentou fazer sua graça O Gilvan não gostou E chegando Já chega também O Marcelo Pra proteger ali O atleta O Barahunas Mais uma atitude Que Não se deve acontecer Né Numa partida como essa Olha só Foi um lance Até cômico Chega a ser ridículo Né Mas Acabou ali Chega o Rafael Jansen Coloca o cotovelo No rosto do Léo E acaba Deixando uma partida Que estava tranquila Não parecia Não haveria um lance Como esse Tá aí né O Léo Agora um homem a menos Pra equipe do América Um homem a menos também Pra equipe do Barahunas Mais uma vez O replay Realmente muito cômico ali O que fez O Léo Bahia Poderia ter acontecido Algo mais generalizado Né Uma partida de primeira rodada Segundo turno Não precisava E o Gilvan ficou tentando Tirar ele das costas Do Rafael Jansen Realmente Não precisava Temos a marca Dos 30 minutos Do seguro tempo Segue zero Para o Barahunas Zero para o América Ernesto Couto por aqui Barahunas Tricolor Antônio Também vai deixando A sua mensagem E a turma Vai deixando aqui Suas gargalhadas Pro lance Do Léo Bahia Daí Você só vem aqui né TV FNF Tudo Começa aqui Vem duas modificações Vem o Guilherme Santos E o Juliano Acredito que ele vai tirar O Mateuzinho E o Giovanni Acredito que ele vai tirar Esses dois jogadores Vamos ver Como é que vai ficar Essas substituições A bola em jogo Mais uma vez Esse é que interessa Seu Davi Papel Vem para a tabela Tenta com o Marcelo Recupera a bola O Souza Wenderson Domina Solta rapidinho Nocau Ampaixão Quem volta para recuperar Nesse momento ali É o Igor Ribeiro Vai ficando O João Lucas Volta um pouco mais No Gilvan Tem pelo meio Ali o Souza Bola nele Souza domina Grupera a bola Mais uma vez O Souza Consegue fazer o corte Cara a marcação Do Davi Vai carregando Pode voltar um pouco mais Esse é o Gilvan Gilvan no Igor Ribeiro O Igor domina Faz o break Procura a opção Já tenta descolar O lançamento Fica fácil Para o Marcelo Sai em velocidade Agora tem espaço Para jogar Bola mais uma vez O Davi Tem todo o Wallace Acabou passando ali A bola pelo Wallace Que volta todo o jogo Lá no Edson Edson segura Volta um pouco mais Mais uma vez A bola no Wallace Pelo meio tem o Ferrugem Sai para o jogo Baramunas Talvez ele tire O João Lucas É porque o João Lucas Vinha sem frequência De jogo Tem que estar sentindo A parte física Mas o Gilvan Com certeza Ele tem que tirar Mais uma vez Chegando o Leão do Oeste Faz o lançamento Livre aqui Pelo lado direito Tem o Marcelo Faz o domínio Encarna a marcação Do João Lucas Vai carregando Cabe o lançamento Carrega um pouco mais Na perna canhota Batida para o gol Renan Bragança Mais uma vez Aparecendo providencialmente Colocando a bola Para escanteio Boa chegada Do Marcelo Por ali Márcio Saraiva Nós cobrávamos A entrada do Marcelinho No intervalo Nós dizíamos Que se o Marcelinho Tivesse coragem De ganhar o jogo Ele poderia até ganhar Teria que colocar Jogadores De ataque Isso ele o fez Vem mais uma vez Para a cobrança O próprio Marcelo Joga a bola Não agita O tentou de cabeça Passa para todo mundo Olha o Baramunas Chegando Faz o corte O Igor Continua viva Na perna canhota Tentou a definição Ali o Riquelme A bola vai sobrando Mais uma vez Com o time do Baramunas Volta todo o jogo Lá no Edson Edson domina Na perna direita Cabe o lançamento Prefere fazer O lançamento Lá no campo de ataque Buscava o Ferrugem Que é o Ramon Tenta o domínio Vai brigar por ali O Giovani Falta do Mateuzinho Do Giovani Sobre o Ramon Mais uma vez Um replay Tentativa Passou por todo mundo A bola ficou Quicando ali na frente Do Wallace E na finalização Na verdade ali Foi o 18 Foi o Ricardinho Que tentou finalizar Aí o João Lucas Entrou o Juliano Agora vamos ver O próximo Ele vai tirar Tirar Giovani 44 Até que enfim Vai tentando chegar Mais uma vez ali O time Do Baramunas Não está valendo Mais nada Duas modificações Saindo ali O 6 João Lucas Para a entrada Do Juliano E saindo 44 Giovani Para a entrada Do 36 Juliano vai fazer Aquela ala direita Que ele joga ali O Igor foi Completar A zaga Ao lado do Gilvan Vai colocar o Juliano Naquele lado Abre o Mateuzinho Aqui E centraliza O Cauã Para o chão Na posição Que ele sabe jogar E o Vitinho Vai fazer o corredor Do lado direito Eu acredito Que com essa alteração Agora o América melhore Você vai tentar Um pouquinho Mudar de postura Mais uma vez Você vai ver Do Marquinhos Antes E vem cartão Cartão vermelho Para alguém No banco de reservas Para o auxiliar Alguém da comissão Do América Não é o auxiliar técnico Não É um dos auxiliares Do América O auxiliar reclamou muito O auxílio E foi lá E deu o vermelho Falou demais Do Marquinhos Torcedor Torcedor ali com o celular Ali também no ouvido Aquele torcedor de rádio Feitando o rádio Do seu celular E vai ouvindo também A partida E a bola vai ficando Com o Marcelo Marcelinho Paraíba Domina Segura Marcado de perto Pelo Guilherme Guedes Chega o Mateuzinho Falta do Mateuzinho Sobre Marcelo Se conforma ali O camisa número 7 Mas o Mateuzinho Está reclamando de que? Ele fez a falta Houve a falta No Marcelo Júnior Vamos ver aí No replay É a mão no rosto E a mão do rosto Diego Leonardo Por aqui Damião Miguel Manuel Mandu De Lima Xavier Mundo Gamer Mais uma vez E Roberto Dantas Também na nossa live No Youtube Vem o Davison Para cobrança Vai mandar a bola Lá na área Do Renan Bragança Vai mandando a bola No agito Faz o cruzamento Com efeito Tira parcialmente O Renan Bragança A bola continua viva A tentativa Era do Ricardinho Foca de cabeça Vai tentando sair O América Bola sobra no Marcelo Consegue fazer o domínio Volta todo o jogo Do Riquelme Riquelme volta Um pouco mais Lá no Edson Só faz o domínio Aqui no nossa enquete Quem vence hoje América Ou Baralunas Já são 1.153 votos Deslançamento Guilherme Guedes Olha a qualidade Coloca a bola no chão Mata no peito Vai chegando mais uma vez Faz o cruzamento A bola passa por todo mundo Vai chegando no Cauã Paixão Primeiro que ele Chega o Riquelme Fica olhando a bola sair Só tiro de meta Para a reposição Do Erisson Como uma observação Comentou mal o Vitinho Não acertou uma só jogada O Vitinho Que entrou Agora no decorrer Do segundo tempo Olha já no Wallace O Wallace faz o domínio Teve confusão também Na torcida Teve um garotinho ali Chega alguém Conversando Algumas seguranças Daqui a pouquinho A gente traz mais informação Para você Wallace faz o lançamento Esse é o Ferrugem Vem para o jogo Tentou fazer o corte Vem o América Nesse momento Vai se mandando por ali É o Igor Acabou passando Bola no Souza Tem espaço Pode chutar Para o gol e falta Falta E adivinha de quem Massara Vai sair o primeiro cartão Até que enfim O Ramon Passou 60 minutos Atrasado O cartão de Ramon O Souza ia entrar Na área ali Na meia lua E leva perigo Essa falta É isso aí Uma falta aí Que pode levar muito perigo Mais uma vez Ali o Ramon por trás Acabou calçando o Souza Tem uma falta perigosa Ali na meia lua Da grande área Edson vai olhando Nesse momento A hidratação Ali do Gilvão Você vai acompanhando Tem falta Mateuzinho E o Souza Na cobrança Edinaldo Calixto Está por aqui O Citizen Marcelinho é teimoso Está Deixando do banco O melhor jogador O Wester Essa é a opinião Do Citizen BR Edinaldo Calixto Também está aqui com a gente Giovanni Arruda E vem para a cobrança Da falta O time do América Chegando agora o Marcelo São quatro homens Na barreira humana Ali vai pedindo o Edson Tem o Souza E o Mateuzinho Mas eu acredito Que seja o Souza Vem para a cobrança O Souza O Igor Ribeiro Também chega pertinho Ali Vai conversando Mateuzinho Souza vai apontando Uma falta realmente Muito perigosa Ali tem dois jogadores São exílios Batedores Pode sair o primeiro gol Nessa tarde e noite De domingo Aqui no Arena Das Dunas Tomando distância Vai organizando Ali o Alcinei Santos Tendo pouco de trabalho Para organizar A barreira ali O Alcinei Agora sim A frente da barreira Do Baraunas Tem uma barreira Do América Autoriza o Alcinei Vai conversando Ali o Souza Fala que está muito Próxima a barreira Edson de Urio A cobrança Batida A bola sobrou Mais uma vez Edson Em duas oportunidades Faz a defesa Segura ali O goleiro Do Baraunas Bela defesa Do experiente Edson Em dois tempos Pegou E no reboto Fez a defesa E vem o contra-ataque Agora o Leão do Oeste A bola vai sobrando Mais uma vez Com o time do Baraunas Ricardinho Procura com quem jogar Volta um pouco mais No Riquelme Riquelme No Ramon Segura Vira todo o jogo Lá no Davison Vai subindo a marcação Ali o Mateuzinho Bola do Marcelo Tentou mais uma vez Cauã Paixão Agora centralizado Já solta a bola No Vitinho Tem espaço Pode partir para o Manamando Deixa a bola do Mateuzinho Vem para o lançamento Segurou Cauã Paixão Passando o Souza Na marcação dele o Ferrugem Mais uma vez a bola No Cauã Paixão Mais a bola chegar no Vitinho Marcelinho Na marcação Ali do camisa número 19 Vem mudança no América Ali Número 30 Caio Ones Acredito que seja para o Mateuzinho Vamos ver Vem aí o camisa número 30 Caio Ones No time do América Vai ter 5 minutos Mais os acréscimos aí Para tentar alguma coisa Baraunas e América Vem carregando Vem ganhando espaço A batida Para o gol Edson Tentativa do Vitinho Ali de muito longe Testou o Edson A bola saiu fraquinho Boa defesa do arqueiro Do Leão do Oeste E o Edson que está sentindo Dá para perceber Que o Edson Está sentindo Da jogada do Marcelo Ali para cima Do Guilherme Guedes Foi dando certo A bola no Valdir Valdir papel Mais uma vez o Mateus Tentou fazer o giro O Edson A bola sobra no Valdir Se virar o jogo Pode levar perigo Tem o Ricardinho Lá em cima Sozinho Foi para lá Foi para cá Vai dando certo Ali Valdir Tentou o corte Mateus Volta um pouco mais O Edson Tentou no carro Uma paixão E falta do Ramon 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 hoje está pedindo Para ser expulso Está com o cartão amarelo Ele dá uma entrada dessa Saiu o Mateuzinho Entrou o Caio Ones É torcedor Adivinha quem acertou Mais um Masaraiva Esperto aí Caio Ones No lugar do Mateuzinho No time do América Saindo o Mateuzinho Saindo o Mateuzinho Para a entrada Do Caio Ones A bola vai ficando Mais uma vez Ali com o Gilvan Vai saindo para o jogo O América 41 minutos O jogo vai se encaminhando Para um 0x0 Vamos ver com a mudança Agora do Marquinhos Santos Que muda na chegada Do Caio Ones O América tentando chegar Acabar um paixão de cabeça Tentou para o próprio Caio A bola vai saindo Do lateral Sem muita pressa Agora o Davidson Me parece que vai gostando Do empate E o América fica desconfigurado Agora Apenas Souza E o Renan Bragança Os 9 jogadores Que estão em campo São Alternativas De banco Viu mais uma vez Ali o Marcelinho Paraíba Na sua tela Na tela da TV FNF Oficial Vai no alto o Gilvan A bola acaba passando Tentou ali Matar no peito A bola acaba passando Pelo Marquinhos Santos Tem o Ferrugem Na cobrança do lateral Acaba deixando A bola ali Para o Davidson Davidson que vem Para a cobrança do lateral Ibero Hipólito Vai deixando também A sua mensagem Por aqui Vai ficando ali No Davidson Caioan Paixão Sai para o jogo Falta do Ramon Vem aí o jogador Wenderson Falta um pouco mais Bola no Gilvan Gilvan domina Solta a bola lá No Igor Ribeiro Gilbeno vai virando Todo o jogo lá No lado direito Vem saindo para o jogo Mais uma vez ali A equipe do América Com Juliano Já faz o lançamento A tentativa No Vitinho Vitinho na perna direita Com muita força A bola acaba indo Pela linha de fundo Só tiro de meta O Vitinho vai dizer O Vitinho vai dizer Quando chegar em casa Entrei e não acertei nada O Vitinho entrou e não acertou Uma só jogada 43 minutos Segundo tempo Vem para o jogo Mais uma vez ali A equipe do Baralunas O Wallace com a bola Significa Que mais do que nunca Volto a dizer América e ABC Precisam reforçar Os seus elencos O título do primeiro turno Não pode Fazer com que A diretoria Não veja A carência Que o América Tem de jogadores Vai chegando por ali O Cauã A finalização E a defesa Do Edson Entrou ali De pé na canhota Em duas oportunidades Mais uma vez O Edson acaba fazendo A defesa Vai jogando ali Com o Davi papel Davi Sai pelo meio Davi Mais uma vez Davi Vai ser pressionado Agora pelo Anderson Vai tentando na velocidade Tem muito campo Para correr ali O Davi Conseguiu passar também Pelo Souza Marcado de perto Acabou perdendo a bola E falta nele Falta do Cauã Compaixão no Davi 44 minutos O Davi que entrou bem O Marcelo Júnior E o Davi Entraram muito bem Na equipe do Barauna Ao contrário do América As substituições De o Marcelinho Deram certo Colcaram um pouco mais De pimenta Na equipe do Baraunas Davi Muito bom jogador Rápido Liso Consegue aí Sair rapidamente Da marcação O jogador Se jogar ali Mais próximo A área Pode realmente Levar muito perigo Como levou ali Na finalização Que ele teve a oportunidade Ao Renan Bragança Bola mais uma vez No Ramon Ramon vai saindo com o Wallace Vai subir na marcação O América Vai se mandando ali O camisa número 15 Acabou passando Se acertar o passe Ali acabou errando Juliano faz o corte Bola chega lá No Riquelme Riquelme domina Marcado de perto Pelo Cauã Pelo Cauã Pachão Bola Vai chegando lá No Edson Edson domina Segurando mais uma vez Esse é o João Vira todo o jogo O Wallace Sai jogando pelo meio Faz o break Mais uma vez A bola no João Vai subir na marcação Caiu Ones Davison Faz o lançamento Teremos aí mais Cinco minutos Até os cinquenta minutos Massaraiva Bom acréscimo Massaraiva Pra esse jogo Tá bom Teve mais discussões Teve algumas paralisações Tá bom Cinco minutos Isso aí Um bom acréscimo Vamos até os cinquenta minutos Nesse segundo tempo É bom Mais uma vez no João E aproveitar aí Massaraiva Quarenta e cinco e trinta Destaque da partida Quem você destaca no jogo Quem destaca nessa partida De hoje Sabendo que ainda tem aí cinco minutos Mas vamos lá Escolher o melhor da partida Márcio Ferrugem Ferrugem de Barahundas Número sete Gostei muito desse jogador Acertou todos os passes Marcou bem Fez a ultrapassagem Foi pro campo adversário Ferrugem Melhor jogador da partida Tá certo E eu tô com você Viu Massaraiva Gostei muito também Desse camisa número sete Sentindo Câimbras agora Ali o destaque Da partida Ferrugem Vai sendo ajudado ali Pelo Riquelme Sinal que se doou Realmente bastante Acertou passes Conseguiu chegar muito bem Na marcação Ali deu trabalho Ao meio campo Da equipe do América Chegou muito bem Na marcação Melhor da partida Aqui segura a nossa bancada O Ferrugem E você aí Ligado com a gente Pode deixar também aí O nosso chat Que você achou Que jogou muita bola Hoje Na equipe do Barahunas Ou na equipe do América Ferrugem Camisa número sete Pra mim O Helder Lima E pra ele Massaraiva O melhor da partida Hoje aqui na Arena Das Dunas Vem mudança no Barahunas Número dezessete Ali do Barahunas Aquela mudança apenas Pra Final de partida Pra gastar tempo Vem aí Mais uma mudança No time do Barahunas Só esperando a oportunidade Daqui a pouquinho Vai mudar E quarenta e sete minutos Agora terá Três minutinhos América e Barahunas Barahunas e América Tentar mudar o placar Segue zero a zero Mais uma vez Faz o lançamento Na Bragança Vai tentar jogar A bola lá no alto Não preferiu jogar Pertinho lá no Igor Ribeiro Igor Ribeiro Vai soltando a bola No Souza Souza já olhou Ali pro Giuliano Faz o lançamento Corte do Riquelme Bola já no Ramon Ramon solta rapidinho Vem pra jogada Mais uma vez Olha só o papel Conseguiu passar por ali Vai soltando Bola no Ricardinho Encara a marcação Boa chegada do Barahunas Vai chegando Ferrugem Na perna canhota Pode fazer o cruzamento Chega bem ali O Igor Ribeiro Consegue fazer o corte Tá vivo aí Do Leão do Oeste Vem pro cruzamento Os dois melhores Da partida Foi o Davi Papel O Pony Clive com o Ares Entrou no segundo tempo E o Ferrugem Todos os dois do Barahunas E agora sim A mudança vai saindo Ferrugem Pra entrada do Camisa Número 7 Que tal saborear Os melhores hambúrgueres Gomer da cidade Ou quem sabe Matar a fome Com um mega sanduíche Insano no espeto E aí Tá afim? Então Vai na ordem Lanche Açaí Aproveita A bola mais uma vez Cansado Cansado né O Ferrugem Pode sair pelo meio É isso que ele faz Vem com o Caio Ones Tentou a tabela Vai virando todo o jogo Mais uma vez no Igor Igor vai se aventurando No campo de ataque Segura Já olhou pro Juliano Tentou o passe Acaba errando Vai tentando sair lá pelo lado Mais uma vez O Davi e o Papel Encara a marcação do Vitinho Dois na marcação Recupera a bola do Vitinho Ramon Bem demais Consegue fazer o corte Vai saindo da velocidade O Davi Bem na marcação Também o Igor Consegue o corte ali Sobre o Souza Tentou mais uma vez E falta do Souza Sobre o Davi e o Papel Como é abusar Nesse camisa Número 20 Márcio Troado o Davi e o Papel Muito técnico né Entrou Valorizou muito A posse de bola O Baraunas Com a entrada do Davi e o Papel E no América O jogador do América Pra mim hoje Que salvou Não foi nem o Souza Foi o Anderson O Anderson Quando encerra o jogo Fim de papo O senhor Alcinei Santos Zero para o Baraunas Zero para o América Vai comemorando ali O Baraunas Passando mais uma vez Rapidinho pra você aí Pelos jogos da rodada Na última quinta-feira Globo 1 Fortaleza 1 Colseluiz 1 Santa Cruz 2 Potiguar de Mossoró 3 E ABC 2 Potiguar Seridoense Também 2 O Baraunas Empatando hoje Com o América Zero a Zero É uma série Não tem vida fácil Campeonato do segundo turno De tiro curto né Então um ponto aí Pra cada equipe Grupo A Um ponto Pra cada equipe Do grupo A Do grupo do América Quem lidera o grupo B É o Potiguar de Mossoró É a verdade É que tropeçam ABC e América né ABC tropeçou ontem Diante do Potiguar De Corrajo Novo Jogando no Prasqueirão E hoje o América Tropeça jogando em casa Contra o Baraunas Baraunas que não pôde jogar No Leonardo Nogueira Jogando aqui contra o América Zero a Zero É Globo América e Santa Cruz Seridoense com um ponto né E o Santa Cruz com zero Já no grupo B O Potiguar dispara né Com três pontos Seguido de ABC Força e Luz E Baraunas Exatamente Massarava A gente aproveita Pra dar aquela passadinha Rapidinho aqui No nosso chat A Ana Luciano com a gente Pugue Pipoca Damião Miguel Diego Leonardo Também vai deixando A sua mensagem 726 likes Aí o Massarava Já passou Deu a sua análise aí Da primeira rodada E agora Considerações finais Dele Massarava Mais uma vez Muito obrigado aí Por participar com a gente Dessa transmissão Obrigadão Márcio Eu é que agradeço Helder Agradeço A TV FNF Por essa oportunidade De estarmos aqui Levando as emoções Do futebol Potiguar Das partidas Disputadas E esse final de semana Não foi Para as equipes De Natal América empatou ABC empatou E o Santa Cruz Perdeu Exatamente Muito obrigado Mais uma vez Você Massarava Passando rapidinho Aí pela segunda rodada Segunda rodada Você acompanha ao vivo Aqui na TV FNF Oficial Potiguar Seridoense E Barahunas Em Curras Novos Abrindo a rodada Depois teremos América ABC Aqui mesmo Aqui mesmo No Arena Das Dunas Potiguar De Mossoró E Globo E Fonça Eloís E Santa Cruz De Natal Essa é a segunda rodada Do campeonato Potiguar No seu segundo todo Agradecendo mais uma vez A você Ligado e conectado Aqui com a gente Na TV FNF Tudo começa aqui A gente vai se despedindo Até a próxima Tchau Tchau E hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar Que começou Como um estádio De futebol Se tornou um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena Das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Pra sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volar É meu campeonato Potiguar Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Potiguar Eu só respiro O futebol Vou no estádio Na torcida Passa chuva Ou passa sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há dez anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou o coração da cidade Aqui Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje É um símbolo de modernidade Inovação E união da nossa cidade Um lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas Ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volar É meu campeonato, vou te guardar Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato, vou te guardar Eu só respiro o fute